Música Oi gente, muito boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa tarde por dois minutos. A partir de agora, você tem o Radar do Hexa junto com você e junto no pé da Seleção Brasileira, tá? Porque hoje os jogadores começaram a fazer a sua apresentação lá na Itália. Praticamente todo o grupo da Seleção Brasileira já está reunido. E a gente vai o quê? Contar tudo pra vocês, todos os detalhes, mostrar as imagens da chegada, mostrar o treinamento ao vivo também. Tudo a partir de agora aqui no Radar do Hexa e assim será durante a Copa do Mundo. O que faz a Seleção Brasileira a gente mostra no Radar do Hexa. Treino, entrevistas, tudo da Seleção vai ser debatido junto com a gente por aqui. Hoje estou com o Jorge Igor e também com as nossas Monique Danello e Clara Buquerque. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Thayna. Agora a gente virou a chave de vez, né? Ah, tô. Porque agora acabou o Campeonato Brasileiro. Acabou. Então a chave tá virada de vez pra cobertura da Copa do Mundo que a gente começa hoje. São cinco treinos na Itália, né? Daqui a pouco a gente vai bater um papo com a Clara e com a Monique lá. Depois já no sábado tem a viagem pro Catar e assim, se a sua ficha não caiu... Demorou, né? Faltam seis dias pra começar a Copa. E o Brasil já estreia na quinta-feira da semana que vem. Então, vambora. Vamos dar a largada aí. Se a sua ficha não caiu, vou colocar a Monique Danello e Clara Buquerque aqui pra fazer a sua ficha cair no fim das contas. Meninas, contem pra gente. O grupo está praticamente todo aí. Faltam duas peças. Todo o restante já chegou. Contem as informações pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Jorge. Boa tarde pra todo mundo que tá aí no Brasil ligado na gente, acompanhando o nosso programa de estreia aqui direto de Turim. Vai começar de verdade hoje, né? Esse clima de Copa do Mundo pra Seleção Brasileira com esse primeiro treinamento aqui em Turim. Eu vou deixar a Clara abri os trabalhos porque ela conhece essa casa aqui melhor do que todo mundo. Então, ela tá explicando tudo pra gente, mostrando tudo pra gente e vai explicar pra vocês também. Muito boa tarde pra todo mundo. Pra Monique aqui comigo e também Tainá e Jorge. Muito bem. A gente tá no CT da Juventus. A seleção faz o seu primeiro treinamento. Hoje, já já, a gente traz as informações de quem chegou cedo, de quem chegou no estilo, de quem tá atrasado. Mas, pra gente contextualizar um pouquinho, esse aqui é o CT de treinamentos, o principal do time da Juventus, que fica ao lado do hotel da Juventus, onde a seleção também está hospedada. Então, os jogadores não precisam nem passar pela rua pra sair dos seus quartos, pra chegar até o CT. É tudo conectado. Então, isso facilita bastante a logística, a tranquilidade, a concentração dos jogadores. E hoje, a gente tem o primeiro treinamento, sempre à tarde, né, Monique? E depois, a gente também vai ter coletivas. Sempre tudo aqui, no hotel, no CT. Tudo bem tranquilo pros jogadores. A Clarinha tá muito bem servida de estrutura. Realmente, foi muito fácil esse acesso, né? Porque é tudo bem pertinho. A gente tava lá na porta do hotel, já estamos aqui. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar um pouquinho o campo. Os goleiros já chegaram pra iniciar o trabalho de aquecimento, mas os jogadores ainda não desceram. Eles chegaram hoje pela manhã, né? Exceto o Pedro Everton Ribeiro e o Everton, que vieram do Brasil com a comissão ontem. Mas jogadores foram chegando aos poucos hoje em voos fretados e separados, né, por países. Quem joga próximo ou estava próximo veio junto. Os que atuam aqui vieram por conta própria, chegaram direto no hotel. Mas temos duas ausências, porque Neymar e Marquinhos não estarão presentes nesse treinamento de hoje. O voo que traria os dois fretados da França pra cá. A aeronave teve um problema, eles tiveram que trocar de aeronave. Devem estar pra chegar agora, por volta das 4, 5 horas da tarde, no horário local aqui de Turim. Mas eles vão chegar por uma outra entrada enquanto o treino estiver rolando. Então, não vão participar dessa primeira atividade. Mas, de resto, todo mundo chegou num clima tranquilo, até com presença de torcida, né, Clara? É, exatamente. Desde cedo, os jogadores começaram a chegar às 9 da manhã, já tinha torcedor brasileiro por aqui. Alguns com os cartazes bem divertidos, apesar do frio e da chuva. Agora, pra mim, o clima já está agradável, não estou sentindo frio. A Monique ainda está se acostumando, mas, na verdade, também a maioria dos jogadores brasileiros já estão acostumados com esse clima. Especialmente, a gente tem os três jogadores daqui, da Itália. E aí vale a gente falar um pouquinho do final de semana, né? O Alexandro, jogador da Juventus, não estava por conta de uma suspensão. E Bremer e Danilo jogaram os 90 minutos. E aí, o Marquinhos é um dos jogadores que chega com uma atenção a mais, né? Ele não jogou por conta de um desconforto muscular no final de semana. Neymar jogou até os 75 minutos da partida da vitória do PSG. E aí a gente vai ver como é que está a situação desses jogadores, com a exceção de Marquinhos e Neymar, que não estarão nesse primeiro treinamento, né? É isso. Então, a gente, não sei se a gente já rodou aí enquanto falava ou não, mas temos muitas imagens, né, da nossa Carol Albuquerque dessa chegada. Inclusive, o Richarlison sendo o grande destaque, que foi o único jogador que parou e falou com um por um. Atendeu todos os torcedores que estavam ali tomando chuva, passando frio. Muitos adolescentes, jovens, trazendo os cartazes, como a Clarinha falou. Então, o Richarlison parou, ele atendeu todo mundo, né? Deu essa atenção à galera que já estava ali há muito tempo, esperando pela chegada da seleção. Então, a gente tem todos esses registros aí das chegadas, inclusive com os looks, todo mundo estivoso, né? Sim, teve gente que chegou de veludo verde. Deixo só esse spoilerzinho aí. Exatamente. O que você acha, Tainá? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. A gente estava rodando as imagens aqui enquanto vocês falavam. Assim, tem uns looks que eu super... Eu não entendo nada de moda, só pra começar aqui. Então, eu vou, assim, opinar da minha cabeça mesmo. Tem uns looks que eu super aprovo, Jorge. Tem outros que eu não gosto muito, não. Mas jogador, jogadores brasileiros gostam desse negócio, né? Gosto, gosto. E a Copa do Mundo pede um look especial, né? Um look diferente. O cara está indo para o início de Copa, assim. A Copa começa hoje pra valer. E essa coisa da temperatura, ela chama atenção, porque, como disse a Clara, esses caras, a grande maioria, eles jogam na Europa. Estão acostumados com o termômetro batendo nove graus, oito graus, que é o panorama que a gente tem em Turim. Mas vale lembrar, assim, no Catar, vai ser bem diferente. É o calor da porra, né? É o calor danado, zoadaço. A Copa está sendo agora, porque no meio do ano, bate mais de quarenta graus fácil qualquer hora do dia. Mas agora não está muito tranquilo, não. Estava até dando uma olhada como é que está o tempo agora em Doha, onde o Brasil vai estar semana que vem, né? Agora lá são dezoito horas. Vinte e oito graus, sim. Quando o Brasil entrar em campo, os termômetros vão estar mais ou menos, contra a Sérvia dia 24, ali, vinte e oito, vinte e nove, trinta graus. É, a Monique daqui a pouco, daqui a alguns dias, estará também junto com a seleção lá no Catar. E a Monique já está mais acostumada com esse calorão, né? Acho que ela vai se sentir em casa. Mas eu tenho visto algumas pessoas... Vinte e oito graus no Rio é frio. É, bota até um casaquinho, uma bota. Eu gosto do Carioca, baixou de vinte e cinco, já mete uma bota que está perfeito. Mas eu vejo algumas pessoas que já estão no Catar, e muitas falando, assim, como é calor, como cada lugarzinho de ar-condicionado é muito bem-vindo, porque é um calor realmente muito grande. Então, por enquanto, a mala para esse momento não foi fácil, imagino, para a Monique montar, né? Porque alguns dias de muito frio, e aí depois, dias de muito calor, já está lá dizendo, é, não foi fácil, não. A gente está vendo aqui as imagens do Richarlison. Eu até quero tirar uma curiosidade com vocês, meninas. Mas, imagino, eu vi que vocês têm várias imagens, né, dos cartazes e tal. A gente está vendo ali uma especial até para o Richarlison agora. A maioria dessa galera que estava no hotel da Seleção Brasileira eram brasileiros, que moram fora e tal. Ou tinha também gringo, italiano, que estava por ali, porque queria acompanhar um pouco mais de perto a Seleção Brasileira. E mais, é sobre Marquinhos e Neymar. O que aconteceu, assim, qual foi a questão para eles não conseguirem chegar? Foi um problema na aeronave? Foi um problema com o tempo? A gente tem essa informação, esse detalhe? Tem. Foi um problema técnico, né, na aeronave. Então, eles precisaram fazer uma troca de aeronave. Era um voo fretado, então não era tão simples assim, né, porque precisaria arrumar uma outra. A aeronave era um problema técnico, então a chegada deles estava prevista por volta de meio-dia no horário local, pousando aqui meio-dia. Só que aí, lá em Paris, precisou fazer essa troca de aeronave e aí acabou enrolando um pouquinho esse meio de campo e aí não daria tempo de fazer a troca de aeronave, decolar e chegar aqui a tempo do treinamento. Então, foi um problema especialmente técnico, né, no avião. Sobre a galera, a gente até viu alguns italianos, né, perguntando, a grande maioria era brasileira. E aí eu vou até pedir para a Clara explicar para a gente porque eu me surpreendi de ver tanto brasileiro. Eu chegava assim devagarzinho e falava mas vocês são falo português? Sim, isso para os brasileiros. Gente, mas que tanto brasileiro morando aqui em Turim. Então, o curioso é que eu vejo muito poucos brasileiros por aqui, né, por exemplo, em porta de estádio, etc. Não é um público que eu estou muito acostumada. E aqui tinha muito brasileiro e desde que anunciou que a seleção viria para cá, o que eu recebi, Monique, de mensagem DM nas redes sociais perguntando, Clara, tem treinamento aberto? Que horas é o treinamento? Eu quero ir para a porta. Teve pai que me mandou, vem cá, você acha que vale a pena eu não levar meu filho para a escola? Para levar no treino. Eu fiz, olha, o treino vai ser de tarde, deixa ele ir para a escola de manhã. Então, assim, é um público, inclusive, Monique, muito carente, tá, de jogadores assim. Porque a gente tem aqui a Juventus, a gente tem ali, atualmente, três jogadores brasileiros, mas não é um local onde a gente tem muitos eventos com jogadores, como o Neymar, enfim, seleção brasileira. Então, os jogadores brasileiros, acho que tem, a torcida brasileira estava carente por aqui. A gente já deu o ar da nossa graça, a Carol já está falando assim, saem daí que eles estão descendo. A gente já está saindo fora porque eles estão chegando e a gente vai mostrar agora, vamos seguir daqui ao vivo, né, mas mostrando as imagens do treinamento, porque, como eu disse, os goleiros já estavam aí, mas os jogadores estão descendo agora, né, claro? Isso, e aí os jogadores, eles estão vindo de uma área que é, normalmente, a academia, onde os jogadores ficam. Agora a gente está vendo eles já no campo, onde a gente tem o treinamento, a área aqui de treinamentos da Juventus. Este é o campo principal de treinamentos, tem mais um aqui na lateral e mais dois atrás, de onde a gente está vendo os jogadores já em campo e é uma estrutura especialmente com logística muito legal, né, porque tem a academia do lado, como a gente falava, o hotel do lado e é tudo bastante conectado por aqui. É, a gente está vendo aí as imagens, claro que a galera está acompanhando junto com a gente tudo ao vivo, né, então por isso a Monique brincou, ah, Carol já nos avisou, porque Monique e Clara estão olhando para a câmera. Carol, que é a nossa cinegrafista, ela só estava de olho nas meninas que ela estava enquadrando, e também nos caras que estão descendo, então por isso a gente vai fazendo todos os movimentos com a câmera e você vai acompanhando tudo ao vivo. Ô Jorge, eu não sou mãe, mas eu acho que eu levaria o meu filho e a minha filha para ir ver o treino e faltar uma aulinha, vai? Uma tardezinha de aula dá para repor, depois não vai matar ninguém. Agora, eu acho que isso revela algumas coisas, né, primeiro que tem brasileiro para caramba em tudo que é lugar do mundo, é um negócio impressionante, brasileiro tipo formiga, assim, com tudo que é lugar tem, e mostra um pouco também da relação que eu acho que hoje mudou um pouco, né, e acho que a Era Tite, ela é um marco na recuperação ali do carinho, do sentimento do torcedor com a seleção, com os jogadores, porque havia um distanciamento muito grande, até pelo fato do Brasil fazer vários jogos na Europa, longe do seu país. A grande maioria, né? A grande maioria, na eliminatória, você é obrigado a jogar pelo menos nove partidas no seu país e o Brasil não tem uma sede fixa, né, o Brasil joga cada partida da eliminatória em uma capital diferente, então você tem essa proximidade nesses jogos e os resultados, a maneira como esses caras encaram a seleção, como esse grupo passa, transmite a sensação de que está muito feliz de estar ali. Eles se gostam e gostam de estar com a seleção brasileira. E isso automaticamente tem um impacto do público, na percepção, né, do torcedor sobre a seleção brasileira. Então eu acho que esse carinho a gente vai ver outras vezes na Itália, deve ver essas imagens se repetirem em Doga, porque o momento é esse, a confiança ali, que estava meio quebrada, o distanciamento estava muito grande, isso diminuiu, já no meio ciclo que o Tite fez para a Copa de 2018. Total. Ó, a galera pode participar junto com a gente com o Super Chat, tá? O Super Chat está ativado, só você mandar aí, tem pergunta para fazer lá para a Monique e para a Clarinha. Ao invés de você mandar na DM da Clarinha, você pode mandar aqui no Super Chat que as meninas respondem lá. E a gente já está vendo, acompanhando aqui as imagens ao vivo do primeiro treino da seleção brasileira. Hoje é aquela soltada, né, Monique? Hoje é só... Meiazinho? Hoje tem que ser, né? Tem que ser. Vai lá, Monique. É, não, eu e a Clara, a gente estava primeiro aqui fazendo o nosso teste de visão, né, porque a gente não está tão próximo assim, então, para ver, para checar todo mundo que estava ali, mas, sim, pelas nossas contas, a gente chegou à conclusão de que só estão em campos que não jogaram no fim de semana, porque ainda não desceram o restante do grupo, né, os jogadores ainda não desceram os que estão aqui, mas que atuaram, por exemplo, como a Clara estava falando do Bremer e do Danilo que jogaram ontem, e eles não estão aí. A gente vê aqui Militão, Vinícius Júnior, Rodrigo, Daniel Alves, o Rafinha, Fred, Alexandro, Alexandro, Antônio, Pedro, Everton Ribeiro, acho que é isso, e esses, com certeza, não atuaram no fim de semana, né, então, me parece que é o grupo que vem a campo hoje, pode ser que os outros desçam ainda para vir aqui fazer alguma atividade, mas hoje ainda seria também um dia de avaliações, né, Clara, da galera que está chegando nessa programação diferente de Copa que é agora. Isso, a gente vai ter ainda, por exemplo, uma expectativa pela avaliação do Marquinhos, né, que é um jogador que foi, no final de semana, não estava disponível por conta de um desconforto muscular, e a gente precisa entender se foi apenas um jogo para ele ser poupado, né, claro, por precaução, ou se tem ali alguma coisa a mais para a gente ficar de olho. Ele, que, obviamente, junto com o Neymar, está chegando um pouco mais tarde, não estaria no treinamento de qualquer forma, mas a gente sabe que esses jogadores que estiveram em campo, especialmente no domingo, ainda precisam fazer essa avaliação, e claro, não é o mesmo treinamento, é um pós-jogo, então é um treinamento que vai ser diferente de quem já está mais descansado. É, ô meninas, me chama a atenção aqui, vocês foram citando, né, os jogadores que estão na rodinha, e dá para a gente ver o Antony, né, aqui do lado do Alex Telles, com o cabelo ali descolorido também, a chuteira laranja e tal, ali está o Antony. E aí eu acho que o Antony, para mim, pelo menos fisicamente, era uma questão, e até da parte médica, assim, porque o Antony não vinha sendo nem relacionado nos últimos jogos do Manchester United, e a gente sabe que não era por uma questão técnica. Ontem, inclusive, eu postei isso, né, quando saiu a escalação lá do United, e depois a galera do banco e tal, falei, cara, o Antony não está relacionado de novo, aí alguém, porra, mas é óbvio, ele está machucado, otária, eu não falei que foi uma opção não tem rádio maravilhoso. A grande questão é, o Antony não estava nem sendo relacionado, e aqui a gente vê ele participando. Claro que esse é um, uma movimentaçãozinha, né, não tem nada de grandes movimentos sendo feito nesse momento aqui, mas a gente tem alguma informação específica em relação ao Antony, se ele provavelmente participa desse primeiro momento, depois ele vai ficar separado, ou a gente vai precisar esperar, justamente para essas avaliações que vocês comentaram, né, a do Marquinhos, que ainda não chegou, por exemplo, o Antony pode ser um outro caso específico, assim, que precise dessa avaliação? Então, o Antony, inclusive, antes dessa última partida do United, o Ten Hag, disse que ele estava quase pronto, mas que não podia garantir que ele estaria disponível para o jogo. E aí, quando, obviamente, veio o jogo, a gente viu que ele não estava disponível. Então, é um jogador que já estava na reta final de recuperação, e aí a gente precisa ver como é que vai ser aqui na seleção. É possível até, a gente sabe que o Departamento Médico e a Preparação Física da seleção, eles estão trocando muitas figurinhas com os profissionais dos clubes, porque, diferentemente da Copa no meio do ano, quando os jogadores se apresentam na granja e fazem ali dois, três dias, às vezes, de bateria, de exames e testes, aqui eles estão vindo de uma temporada em andamento, então essas informações estão sendo trocadas a todo tempo. É possível, inclusive, que tenha existido algum tipo de conversa para que, em reta final, o Antony não tenha esticado a corda em reta final de recuperação, já que teria essa semana já de preparação aqui com a seleção. Ao que me parece, o fato dele estar em campo, é que ele está liberado para fazer o treinamento com esse grupo, porque o Fábio, o Masseridian, preparador da seleção, está ali, o Antony agora está brincando, abraçando ali o Rafinha. Me parece que vai ser um treinamento igual para todo esse grupo, porque quem não teria condições de participar dessa atividade ou está se recuperando ou com alguma questão, por enquanto, não veio a campo. Então, acho que é uma boa notícia, dentro do que a Clara falou também, acredito que a gente já vai ver o Antony trabalhando normalmente com o grupo nesses primeiros dias aqui de seleção. E a gente já conseguiu ver ele dar ali alguns arranques, agora começa uma parte mais intensa, mais física do treino, vale a gente lembrar que o Antony não entra em campo desde o dia 27 de outubro. Então, o Brasil estreia dia 24, provável que o Antony complete quase um mês sem entrar em campo antes da estreia na Copa. Mas, assim, é porque nesse momento a gente ainda precisa de mais informações sobre o estado do Marquinhos. Porque quando tem a lesão do Antony, desde o primeiro momento o Ten Hag, ele nas coletivas, ele tenta mostrar que a situação não era grave. Sim, tranquilizar. Tranquilizar. É preocupante para a Copa? Não, absolutamente. Sempre foi tratada assim a lesão do Antony, como algo, como aconteceu no final de outubro, algo possível de se recuperar até a Copa do Mundo. Já o Marquinhos, a gente não tem muitos detalhes, né? Porque ele ficou fora ontem da relação. O Marquinhos já... O Marquinhos tinha disputado todos os 21 jogos do Paris Saint-Germain na temporada. Ele não tinha ficado fora de nenhum. Precisa ver qual é o nível, se é, de fato, algum desconforto, se é uma lesão um pouco mais séria. Mas a gente não tem até agora, né? A Clara e a Monique também. Não tem muita informação sobre o que aconteceu com o Marquinhos. Imagino que, assim que chegar, né? Os médicos da seleção, toda a equipe vai fazer, né? Monique e Clara. Uma avaliação até para passar essa informação o quanto antes, porque passa a sensação de que não é algo sério. Mas a gente precisa ter a confirmação disso, né? Aqui, eles têm um fluxo muito bom de informação com a imprensa em relação a isso, né? Então, acredito que hoje, chegando, sendo avaliado, assim que eles tiverem noção de qualquer problema, ou não sei se ele vai ter que passar por algum tipo de exame, dependendo de como for o caso, a gente vai ter essa informação, né? A programação da seleção é que os jogadores já fizessem essas avaliações hoje nas suas chegadas. Então, é possível que eles cheguem enquanto a gente estiver aqui ao vivo, né? Eles até, a CBF já informou que enviarão as imagens para a gente, porque eles vão chegar por um local onde a gente não tem acesso enquanto a imprensa está toda aqui no treino. Então, é possível que o Marquinhos e o Neymar cheguem ainda enquanto a gente estiver aqui ao vivo com vocês. E aí, hoje mesmo, essa avaliação já deve ser feita, né, Clara? Isso. E aí, uma curiosidade, que a gente está aqui no Centro de Treinamentos da Juventus. Ao lado fica o Hotel da Juventus, que é muito próximo do estádio, onde também fica o J Medical. que é o Centro Médico da Juventus, que tem todos os aparelhos, enfim, tudo de primeira, realmente, nível para avaliação. E qualquer também problema que a seleção tenha, imagino que seja uma facilidade para a equipe aqui. É, essa é uma grande questão, né, Jorge? Pensando, principalmente, lembrando da última Copa. Quando a gente teve jogadores que chegaram, não vou dizer nem lesionados, mas com problema. Não 100%, enfim. Então, acho que essa é uma questão... E o próprio Tite fala... Alguém... Não lembro se foi na coletiva da convocação ou se foi na coletiva anterior. Mas eu acho que foi da última convocação, até. Que perguntam para o Tite o que ele aprendeu da última Copa para essa, né? E aí ele fala... Não sei. Mas essa é uma questão que o Tite aprendeu, porque ele fala isso muito claramente, que ele sabe que é um curto espaço de tempo, um curto período. Então, que os caras têm que chegar 100%, têm que chegar voando. Claro que você precisa levar em consideração o Marquinhos da Vida, por exemplo. É um cara titular. É um cara, né, que é um zagueiro diferenciado. Então, você vai levar algumas coisas em consideração. Mas na última Copa, a gente chegou com o Renato Augusto, que não estava bem. Com o Douglas Costa, que passou a Copa inteira tentando se recondicionar de alguma forma e entrava, era muito importante. Mas você não tinha o Douglas Costa no jogo seguinte. Então, alguns jogadores, assim, que eu acho que a seleção ali teve problema. O próprio Neymar que estava voltando, né? O próprio Neymar. É, mas aí é isso, né? É um cara muito diferente que você vai levar. Que se encaixa no teu exemplo. Que você vai levar de qualquer forma. Mas ver o Anthony aqui, por exemplo, eu já acho uma boa notícia. Porque eu acho que o Anthony é um cara importante para a seleção, assim, nesse fim de ciclo. O Anthony foi ganhando essa importância. Mas se fosse um cara que estivesse lesionado, demorasse um tempo a se recuperar, aí eu já acho que a gente tinha que ter outra peça. Não é o caso. Você até citou o Tite na coletiva, né? Porque o Tite, nessa coletiva da convocação, ele mostra que essa lição ele aprendeu de 2018. Porque você não tem muito tempo, né, Tainá? É uma competição de tiro muito curto. Não dá para você contar com um processo de recuperação, dependendo da extensão, do grau da lesão, em poucos dias. A competição, ela dura muito pouco. O período prévio de treinamento, a gente está vendo aí, o Brasil vai ter nove treinos só antes da estreia. Isso é novidade, né? É, porque sempre teve um período longo. Porque você tem uma Copa do Mundo enfiada no meio da temporada, né? E aí, qual é o grande problema disso? São dois grandes problemas, né? Primeiro que você tem só nove treinos antes da estreia. Isso realmente é muito pouco. É um tempo muito mais curto do que o normal. Para um treinador de seleção que já tem tempo curto, já não tem muita janela para treinar, para entrosar os caras, por mais que esse grupo já esteja muito encaixado. E você tem o problema também do nível de competitividade desses caras nos jogos mais recentes nos clubes. Vários jogadores. E isso é um negócio assim, meio extintivo. Tudo bem, é o clube que paga o salário. Mas os caras não fizeram de sacanagem. Claramente, existe um freio humano, um temor de, pô, eu não posso perder uma Copa do Mundo. É um sonho de vida, é um sonho de carreira. Então, performance do cara baixa. Vários, vários times, coletivamente e individualmente sofreram com isso. Os jogadores... Tem um jogo recente aí do Real Madrid que o melhor jogador em campo foi o Toni Kroosso, comeu a bola e os demais ali, porque o Toni Kroosso não vai dar na Copa. Então, é natural que exista ali um temor. Então, tem um prejuízo também, além de todos os outros prejuízos, acho que esse é o maior que uma Copa do Mundo no meio de temporada oferece. Em compensação, a chance do cara chegar, olhando para todos os grupos, a chance de um treinador de seleção, numericamente, perder mais jogadores machucados, ou ter jogadores mais esgotados numa Copa do Mundo no fim de temporada, é maior do que no meio da temporada. Pois é, eu tinha essa exata sensação, mas tem tanto jogador que está sendo cortado, que não está sendo convocado, está... No caso da seleção brasileira, está dando um pouco de sorte, não está passando tanto por isso, a Bruxa não está tão solta assim. Mas tem vários, Cantê está fora da Copa, Pogba está fora da Copa, O Kipembe foi cortado agora. O Kipembe foi cortado, sim, acontece. Mas, em termos de desgaste principalmente, porque a lesão, de fato, ela pode acontecer em qualquer momento, uma fatalidade. Mas até a lesão muscular, se você está mais fadigado, eu acho que a probabilidade de você ter uma lesão muscular, por exemplo, ela aumenta. Então, acho que sim. Eu acho assim, durante a Copa, você vai ter menos lesões nesse período do que você teve em outras Copas. Por isso, porque os caras não estão mais no fim da temporada. Mas a gente está vendo muita lesão antes da Copa, né? E a gente viu ontem, tiveram duas lesões, uma até um pouco mais grave de goleiro e tal. Então, assim, que bom, pelo visto que chegamos todos bem para a próxima Copa. Só pedir para a galera deixar o like, tá? Quem está junto com a gente aqui, mais de 20 mil pessoas, pelo que eu ouvi. Vou até abrir aqui para ficar acompanhando vocês. Ó, nós estamos agora 28 mil. Só no YouTube, 28 mil e 5 mil likes. Dá para dobrar esses likes aí. Pelo amor de Deus, né? Tipo, 10 mil likes, eu acho que está... Pô, 10zão para ficar bonito, galera. É, 10zão. E vou dizer para vocês, A gente, radar do X é porque a gente vai ficar no pé da seleção brasileira. Ah, tem treino da seleção, estamos. Ah, tem coletiva da seleção, estamos. Então, você vai acompanhar junto com a gente toda essa preparação da seleção brasileira até a Copa do Mundo e depois, durante a Copa do Mundo, óbvio que a gente continua no pé da seleção. Então, você vem junto com a gente e é importante você se inscrever no canal e deixar, fazer ali o... ativar o sininho porque não é sempre no mesmo horário, né? Porque como eu disse, a gente vai estar vendo o treino da seleção, coletivas, e isso vai mudando. agora na Itália é de um jeito, depois no Catar pode ser em outro horário. Então, se você se inscrever aqui e ativar a notificação, toda vez que a gente abre live, você é notificado, fica mais fácil de você acompanhar junto com a gente. Essa coisa do tempo, do clima, eu queria levantar um pouco mais essa bola, Tainá, porque de fato, assim, está me chamando a atenção. O Brasil está treinando agora e vai treinar cinco dias com essa temperatura aí girando abaixo dos dez graus, nove, oito graus. e a realidade que o Brasil vai encontrar já na semana que vem, ela é completamente diferente em termos climáticos. Indor é outro papo, Indor é papo de 30 graus, no mínimo, 30 graus de média de temperatura. Isso aconteceu também na Copa no Brasil, né? É, 2014. A seleção focava em Teresópolis treinando. Não faz sentido, ele jogava em Fortaleza. E ia jogar em Fortaleza. Sabe? Ia jogar em Brasília, que é super seco. É. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Então, assim, até vale a gente trocar essa ideia com a Monique, com a Clara, para a gente entender, assim, os bastidores dessa escolha de Turim. Se é mais uma questão ali logística, de você ter um ponto central na Europa que facilite a chegada de todo mundo, que nem acho que seja tão determinante assim. e até de estrutura, de repente. Também, porque o CT da Juventus a Clara conhece muito bem e ele oferece condições espetaculares, né? Eu acho que agora quando a Clara falou do J-Medical, é esse o nome, Clarinha? Acho que esse pode ser um ponto importante, não sei. Meninas, contem pra gente. É, é o J-Medical, o J-Hotel e tudo com o J. Tudo J. Tudo com J. J, inclusive. Estamos vendo um monte de J aqui na nossa frente. É verdade, que é o mascote, inclusive da Juventus. Isso é o J, que é uma zebrinha. Mas a escolha pelo centro de treinamento da Juventus, primeiro teve muito a ver com o hotel, né? A seleção queria um hotel que fosse ou muito próximo ou realmente no CT e existia, inclusive, a possibilidade de ser o CT do Real Madrid, mas aí existiram ali algumas questões que aparentemente o Real Madrid não liberou toda a estrutura, teria que ser uma estrutura não exatamente do time principal e a Juventus deu a opção para a seleção brasileira fazer todo o seu treinamento e todo o seu alojamento no CT principal da Juventus, onde é realmente tudo de primeira linha. Então, assim, é aqui o campo onde o primeiro time, o time profissional, treina, a academia, o hotel, então é tudo muito próximo. Os jogadores não precisam passar pela rua se não quiserem, não precisam de deslocamento. Então, esse foi um ponto principal que a CBF queria. um centro de treinamentos onde os jogadores também pudessem se hospedar, né, Monique? É, e foi totalmente focado nessa questão da estrutura, da facilidade, do bom relacionamento que já existia entre a Confederação Brasileira de Futebol e os clubes, e no caso aqui especificamente a Juventus, e o fato do que a Clara falou, de aqui já ser uma estrutura de um grande clube europeu com tudo à disposição. A gente pode citar algum exemplo, o Uruguai, por exemplo, está lá em Abu Dhabi já fazendo a sua preparação. Seria uma outra logística que o Brasil teria que montar e preparar inteira para ter equipamentos e estrutura à disposição, assim como está preparando para ter esse QG lá em Doha, né? Então aqui já tem tudo isso à disposição e foi pensando nisso, nessa linha que foi feita a escolha pelo CT da Juventus. Ainda assim, a CBF trouxe uma quantidade enorme de equipamentos, equipamentos para recuperação dos atletas, equipamentos de departamento médico, trouxe o chefe da seleção, trouxe muita comida, foram até noticiados nos últimos dias, né? Que foi curioso, 30 quilos de farinha de mandioca para poder fazer aquela farofinha, né? Enfim, mas... Lá em casa tem farinha, viu? Poderia pegar lá, né? Pois é, mas aí só dava talvez para um jogador. Então é mais ou menos nesse sentido, mas de fato a temperatura é um ponto que vai chamar a atenção porque até ontem estava fazendo o máximo 35 graus, nós estávamos comentando sobre isso aqui, né? Então vai ter uma diferença grande, vai ter um choque de temperatura. Nós estivemos lá em 2019, eu e a nossa cinegrafista Carol Albuquerque no Mundial de Clubes com o Flamengo e o Liverpool e estava calor em dezembro. Então é inverno, mas não é inverno, é quente. Então vai ter uma mudança de temperatura brusca, né? Mas eu acho que o que pesou nesse primeiro momento foi ter uma estrutura 100% à disposição, já que são pouquíssimos dias de trabalho antes da estreia. É, é o inverno do Rio, é o inverno de Fortaleza, é o inverno de Salvador. Bem típico, bem típico. Não é exatamente inverno, né? Você muda o nome, mas não muda muita temperatura. Tem a expectativa dos tais estádios climatizados, né? Que a ideia que você tem ali, pelo que eu tinha lido, a temperatura girando na casa dos 21 graus dentro do estádio. Que é gostosinho. Pô, 21 graus está de boa. Se congela a temperatura do mundo em 21 graus para sempre, eu fecho. Eu fecho também, porque aí se tem sol, dá para botar um biquíni e ficar no sol. De boa, entendeu? Assim, precisa ver, estou curioso para ver como é que isso vai funcionar com 40, 50 mil pessoas dentro do estádio, com 35 graus batendo no teto do estádio, mas é uma tecnologia que está lá para isso. Vamos ver como vai ser, mas no dia a dia de treinamentos, aí não vai ter jeito, né? Campo de treinamento não vai ter, climatização o Brasil vai ter que treinar lá com uns 30, 35 graus de temperatura. Mas chama atenção mesmo, né? Se você tem toda essa estrutura que o CT da Juventus tem para oferecer, acho que a justificativa é interessante, mas a diferença, o choque climático ele vai acontecer, não tem muito jeito. Agora, outra coisa, Tainá, a gente está vendo as imagens aí do treino, você sabe que, eu estava dando uma olhada no chat agora há pouco, assim, quando os caras começaram a bater bola, começaram a falar do Daniel Alves aqui, né? Vai ficar muita... É a grande questão. É a grande questão. E o Daniel conhece bem, aí a Juventus, né? Trabalhou, jogou uma temporada na Juventus, a Clara acompanhou de perto aí a passagem do Daniel. E assim, né? Tainá, Monique e Clara, o Fábio Masseredian justificou a convocação do Daniel Alves na coletiva semana passada, dizendo que houve uma evolução, por mais que ele não esteja jogando, não tenha ritmo, a última vez que ele entrou em campo foi no final de setembro, mas houve uma evolução nos níveis de força e potência do Daniel. Perfeito. Que eles tinham pedido para o Daniel quando tinham feito a última avaliação, né? Mostraram que estava baixo, os índices estavam baixos, Daniel, você precisa melhorar isso aí, senão nós não vamos te levar. Segundo o Fábio Masseredian, houve uma evolução no tempo que ele ficou treinando no Barcelona B e tal. Então, assim, toda atividade, por mais que a galera não seja muito especialista em preparação física e tal, tudo que o Daniel Alves fizer do campo, dos treinamentos, os caras vão olhar com lupa. Ih, olha lá, o Daniel não está aguentando nem correr, não está aguentando nem... Já começou, o chat aqui já começou. Mas eles acham que o Daniel já não está conseguindo? Não, já é zoeira, né? Zoeira, porque não dá para ter... Mas vai rolar isso, vai rolar uma cobrança muito grande, um olhar muito mais, muito mais atento a tudo que o Daniel estiver fazendo em termos físicos dos treinamentos da seleção brasileira, porque existe um debate em torno da convocação dele que eu acho super natural e super correto, por mais que tecnicamente o Daniel seja superior a qualquer outro... Assim, é porque o Brasil não testou outros laterais. Se o Brasil tivesse testado ao longo desses quatro anos outros laterais... Teria menos questionamento? Acho que teria menos questionamento, mas assim, tecnicamente o Daniel Alves é superior a qualquer teste que pudesse ser feito. Isso não se discute. Mas quando você discute o período de inatividade, a questão física, a contribuição que ele pode dar aos jogos e tudo mais, o problema que pode ser o Daniel Alves ter que encarar um adversário de maior explosão, um ponta caindo para cima dele, eu acho que tudo isso, todos esses pontos são válidos. Ninguém vai discutir a trajetória do Daniel nem a capacidade técnica dele, mas tem que discutir a falta de testes de outras opções. E o fato dele também não estar jogando, não só não estar jogando... Olha, ele ali acabou de dar um desarmadinho. Ele é bom, cara, ele é fantástico. Mas assim, não só não estar jogando, o cara estava no futebol mexicano, também é outro ponto de crítica que vai se fazer essa convocação do Daniel. Mas enfim, vamos acompanhar o trabalho dele. Como houve lá atrás com os jogadores que estavam jogando no Japão, né? É, futebol chinês. China, China, China. China, China. Isso, que houve uma grande contestação. Se discutiu muito o futebol chinês, se discutiu o período que o Jefferson era titular da Seleção Brasileira jogando uma Série B no Botafogo. E eu acho que são válidos os questionamentos. Acho que sim também. Você precisa ter os melhores na Seleção Brasileira que de preferência estejam jogando nas melhores ligas, nos melhores centros. É, que tenham um maior nível de enfrentamento que é o que a gente várias vezes fala, né? E aí, no meu tempo de repórter, eu adorava treino justamente por isso. Porque você pode focar num cara específico. Deixa eu ficar de olho no Daniel Alves aqui só. E aí você fica o treino inteiro olhando o cara. Porque é isso. Você não vai olhar todo mundo, né? Bom ponto. Você pode ficar só de olho numa pessoa. Vou até perguntar pra Clara. Porque aqui no Brasil, Monique e Clara cobrem clubes. A Monique aqui do Brasil e a Clara na Itália. E a gente sabe que aqui no Brasil a coisa está cada vez mais restrita, né? No nosso tempo de repórter, a gente assistia treino. A gente podia assistir o treino. A gente chegava no clube, sentava na arquibancada, via o treino todo. Hoje não. Hoje a imprensa tem uma janela muito pequena. A gente não consegue acompanhar a atividade. Depois da pandemia, ainda menos. A pandemia acabou com uma opção de coisa, né? Enfim, aproveitaram o embalo. Como é no dia a dia de Juventus, por exemplo, ou Clara? Como é que é o acesso aos treinos da Juventus? Como é que é essa coisa na Itália? Está igual o que virou o Brasil? É muito diferente? Como é que é? Eu acho que a questão dos treinamentos fechados é mais antigo por aqui, né? No caso da Juventus, e aí é praticamente todo o clube italiano, os treinamentos são sempre fechados. A única opção que a gente tem de treinamento aberto são uns 15 minutos nos dias anteriores aos jogos de competições europeias, tá? Então, apenas no dia anterior de jogo de Liga dos Campeões, de Liga Europa, mas, por exemplo, o pré-jogo de um campeonato italiano, de um jogo do futebol italiano, a gente tem apenas coletiva do técnico, todos eles fazem, mas a gente não tem acesso a nenhum treinamento. Em outros lugares da Europa, a gente tem, além dos jogos europeus, esse acesso de 15 minutos, dos primeiros 15 minutos, a gente também tem no semanal. É o caso, por exemplo, do Real Madrid e do Barcelona, que no dia anterior dos jogos de Liga fazem não só a coletiva com o técnico, mas também aqueles primeiros 15 minutos abertos para a imprensa. Na Itália, realmente, só antes de competição europeia. Já está muito melhor do que a gente, vou dar o exemplo do caso aqui dos jogadores que atuam no Brasil que estão aqui de Flamengo e Palmeiras. O Everton, Pedro e Everton Ribeiro. Vem mais jogador descendo ali. Não tem nenhum treino aberto, então é isso, boa tarde, não tem nenhum, a gente não vê nem em 15 minutos. É a nova realidade pós-pandemia. E coletiva antes de jogo, também não. Coletiva, só mesmo aquela depois do jogo, então se for apresentar algum jogador. Estão chegando ali o Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, me ajuda. Acho que é isso, mas daqui a pouco eles vão entrar na imagem porque eles ainda estão aqui para trás da tenda, a gente não consegue mostrar, mas me parece que chegaram de tênis, talvez seja só para fazer alguma coisa, assim, um físico, um trabalhinho assim, ou só para dar uma olhada, mas eles ainda não estão no nosso campo de visão da nossa câmera, já já a gente vai poder mostrar. E só assim, Tainá, rapidinho, o treino secreto, o treino com privacidade... Que a seleção vai fazer também, Vai fazer. Estamos agora hoje felizes, mas não vai ser sempre assim. É, não vai ser essa molezinha sempre não, bom o Tainá avisar. Cara, não tem problema nenhum, o treino secreto é o direito do treinador, ele quer ensaiar uma alternativa tática, uma arma contra o adversário, ele não quer revelar ali um segredo, pô, super justo, só acho que é muito ruim e ninguém pode cobrar também o jornalista, ah, vocês não assistem treino, quando os caras fecham tudo, não dá pra gente fazer milagre. O Muricy falava no São Paulo, no São Paulo tinha um lanchinho, numa época que tinha lanchinho quase no lugar nenhum, eu sei que lá na Juventus, no jogo, tem várias vezes lanchinho. a Clara coloca foto às vezes. Mas no São Paulo tinha no treino umas bolachinhas assim, que jornalista, a gente é morro de fome às vezes, e uma comida a gente se atraca. E aí a galera ia pegar, chegava a bolachinha, todo mundo ia pegar a bolachinha, aí o Muricy passava e dizia, depois vocês ficam falando, vocês não assistem treino, estão tudo comendo bolachinha. Vocês vêm aqui só pra comer bolachinha. Mas é. Treino que é bolsas dores. Cansei de ver no Fluminense, eu ia fazer, as laranjeiras tinham uma sala de imprensa, não sei como é que tá agora, faz tempo que eu não vou, mas a sala de imprensa é maravilhosa, climatizada, você tava naquele calorão do Rio, treino três horas da tarde, os caras ficavam no ar, gente, tem que ver o treino, se tá liberado pra ver. Mas agora, quando você tem o treino totalmente fechado, aí, como é que o jornalista vai descobrir o que aconteceu no treino? Quem treinou como titular? Ele vai apurar com fontes dentro do vestiário, tem caso extremo de gente que bota drone por cima do campo, eu já acho que tem até uma discussão ética sobre isso, mas enfim, mas o jornalista vai tentar dar um jeito de descobrir a notícia, descobrir o que aconteceu no treino. Total, e a gente vai ficar de olho, aliás, estaremos de olho em todos os treinos da seleção brasileira, abriu cinco minutos, a gente tá aqui, abriu dez minutos, estamos aqui, abriu cinco horas de treino, a gente também vai tá aqui, tá? E vocês vão acompanhar, óbvio, junto com a gente, e vão participar através do superchat, que eu sei que veio participação, enquanto o Vini tá aí, na alegria da parte do treino pros jogadores, né? Quando eles têm um momentinho com a bola, é o que eles mais gostam. O Arroba Vini mandou aqui, na opinião de vocês, os secadores do chat, tem medo da seleção perder? Ou medo de torcer? Ninguém sabe se a seleção vai ganhar, mas vamos torcer. Ô Vini, eu não entendo também quem torce contra a seleção. Pô, fico revoltada, fico revoltada. Aliás, às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas vai torcer a favor da seleção, olha tudo o que acontece na CBF. Vocês acham que o clube de vocês é... Perfeitinho? Bonitinho? Aí tá tudo bem. Ah, gente, Copa do Mundo, eu, hein, não vai torcer pra seleção brasileira? O que você acha, Jorge? A galera tem medo, a galera seca mesmo? Tem um monte de coisa, tem gente que não torce pela seleção porque não gosta do Neymar, do fulano, não gosta do Tite, tem gente que não gosta... Porque o fulaninho não foi chamado. Porque o fulaninho do meu clube não foi chamado. Isso, né? Ou porque o Tite, várias vezes no ciclo, desfalcou o meu clube, jogo importante. O cara pega a birra do Tite. Às vezes tem a questão política também. Oi, Monique. Não, só pra gente trazer um detalhe aqui, agora eles separaram jogadores de ataque e defesa e o Antony saiu desse treino. Ele não tá aqui no campo. O Matheus tá conversando aqui com jogadores de meio e ataque e do outro lado da nossa imagem estão os defensores e o Antony tá saindo lá do outro lado, andando em direção ao grupo que acabou de chegar, que é a galera que não tá fazendo o treinamento de hoje. Chegaram ali Fabinho, Martinelli, Richarlison. O Antony tá andando até lá. A gente vai acompanhar pra ver se ele tá indo fazer algum trabalho interno, qual é a programação. Então, vamos até tentar saber aqui com o pessoal da assessoria também que tá na tribuna. Ô, Monique. Na tribuna, mas a Carol, que tá vendo mais no detalhe, disse que ele tá sorrindo, né? Então... Isso. Ele tá sorrindo e ele tá... Pode falar, Tainá. Eu não sei todos os integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Eu posso ter a sensação de que esse rapaz que estava saindo com o Antony é da parte da fisioterapia, mas eu não tenho certeza. É um rapaz que tem o olho um pouquinho puxado. Eu não sei se vocês, por acaso, daí sabem. O Antony agora se juntou lá com o Richarlison, com o Paquetá, Bruno Guimarães, Fabinho, Gabriel Jesus. Acho que são esses que estão ali. A maioria... É quem? Que era do São Paulo? Ah, Sasaki, que era do São Paulo. Pode ser. Agora, inclusive, o Antony já vai saindo. O Martinelli também tá ali do lado do Jesus. Agora o Antony, de fato, vai saindo. O Antony tava com o chuteira? Participou o tempo inteiro ali com o chuteira. Aqueles jogadores que desceram depois, que estavam na imagem ali agora há pouco, estavam todos de tênis. Então vamos ver. Assim, a gente viu o Antony dando um piquezinho, num momento do treino, depois fez a participação com bola. Vamos ver se já tem novas informações. Diga, Monique. Eu confirmei aqui com o pessoal aqui da CBF e já era o programado. O Antony viria só pra fazer essa parte inicial no campo e agora ele vai fazer a segunda parte desse treinamento lá na academia. Então já era programado. Não foi porque ele sentiu nada ou sentiu e precisou sair. Não, já era uma atividade programada. Ele viria, participaria dessa primeira parte e agora vai fazer a segunda parte do treinamento lá dentro. E o grupo que chegou agora no gramado também já estava programado. Possivelmente, eles vão só dar uma corridinha aqui no campo. A atividade deles também como é um regenerativo, uma recuperação pra quem jogou também foi na academia. Então não foi nenhum problema com o Antony. Já era algo programado pra esse primeiro trabalho de hoje. Ah, e a produção confirmou que é o Sasaki, que é o Ricardo Sasaki que até esse ano trabalhou conjuntamente Seleção Brasileira e São Paulo. Foi o cara que fez o refis do São Paulo. Tava no São Paulo desde 1996 e tá na equipe de fisioterapeutas aí da Seleção Brasileira. É bom a gente saber que já estava programado. O outro ponto desses jogadores que chegam depois é porque eles jogaram mais tarde, né, em relação aos caras que já estavam no campo, já tinham tido o momento do descanso, da recuperação. Esses que desceram de tênis, que vão dar essa corridinha como o Monique disse, e já estava programado, eles entraram em campo sábado, sexta, então, foi sábado o jogo do livro, então sábado, sexta. Então, por isso, esse momento que eles vão fazer o regenerativo enquanto outros jogadores já estão conseguindo fazer o treino um pouquinho mais pesado. Deixa eu voltar para responder aquele superchat, Jorge, que a gente interrompeu e sempre assim, tá? Quando as meninas têm informação lá, a gente interrompe qualquer coisa que a gente está falando. Claro, na hora, prioridade para elas. Antipatia por uma ou outra figura, às vezes tem a questão política, o Neymar recentemente declarou voto em um candidato para presidente, o Tite no passado foi ligado a outra corrente política do Brasil por uma declaração que ele deu, o Tite virou petista e não sei o que, aquele negócio todo. Então, às vezes, rola muito isso do cara, por alguma questão ideológica também, se afastar da seleção porque tem lá algum protagonista que pensa diferente dele. Eu acho que a gente tem que separar. A seleção brasileira é um patrimônio do país, é um negócio maior que tudo. A seleção brasileira, os caras que vestem a camisa da seleção brasileira, eles podem ser de direita, de esquerda, eles podem gostar de samba, de pagode, de forró, de sertanejo, não importa, o Brasil é isso, o Brasil é essa mistura e acho que a seleção tem que estar acima disso. Não gosto do uso político, sabe, da imagem da seleção, da camisa da seleção, nem para um lado, nem para o outro, né? A camisa da seleção brasileira não pode virar bandeira de candidato A ou B e nem pode ser demonizada por quem, sabe, a gente precisa separar um pouco as coisas, acho que está tudo muito extremado, acho que rede social ajuda a piorar, deixar esse negócio extremado. Tem um pouco também do fenômeno do cara que é muito fã, aí não tem nada a ver com questão política, não. Às vezes o cara, por exemplo, ele é muito fã do Cristiano Ronaldo e aí ele passa a ter uma simpatia grande pela seleção de Portugal porque ele é idolátrio, cara. O Messi na Argentina. A Argentina até deu essa discussão toda, né? Muita gente. Ai, como é que vai torcer para a Argentina? Pô, o Brasil perde uma final de Copa América para a Argentina dentro de casa do Maracanã e tem gente comemorando. É porque tem um cara que é fã do Messi e tal. É difícil entender. Eu respeito, tá? Mas acho muito complicado você torcer. Imagina uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, você no Brasil torcendo contra o Brasil, cara. Você me ajuda. Eu não me enxergo nisso, cara. Esses dias eu até perguntei isso para a galera nas redes sociais. Falei, cara, eu queria que o Messi tivesse lá um título de Copa do Mundo, mas eu não queria que fosse pela Argentina. Como que a gente fecha essa conta? E o Formiga diz também, né? Ah, uma coisa é pensar no Messi e outra coisa é pensar na seleção argentina. Se o Brasil cair, bom, aí quem sabe todo mundo vai escolher uma seleção aí para torcer. Mas enquanto tiver brasa, é brasa, porra! Claro, porra, é isso. É, vai com mais super shine. Ah, em outros momentos... Eu fico nervosa. A gente até falou, né, do início aqui do Radar do Exa hoje, de como o torcedor foi carinhoso com o Brasil lá em Turim, de como está rolando uma reaproximação. Pô, em outros momentos, você tinha lá, Dunga 2010, puta, era um pé no saco. Era um pé no saco, o cara brigava com todo mundo, mau humor, estressada, seleção fechada, todo mundo carrancudo, nós contra eles. Porra, realmente, era difícil você ter uma simpatia com uma seleção daquela. Tudo aqui daquela coisa do ódio, ia lá o Júlio César revoltado da entrevista. Pô, hoje não. O clima é mais leve, os caras gostam de estar ali, os resultados são bons, o ciclo foi legal. Eu acho que todos os vídeos, Jorge, que rodaram quando aconteceu a convocação de vários jogadores no Brasil, fora do Brasil, cara, a galera ali, eu acho que se você ainda não se identificava, você se identifica ainda mais, né? E aí, quando você vê, tipo, um Matheus Cunha, um Firmino que ficaram fora e que lamentam ter ficado fora, que desejam muita sorte na seleção, mas que lamentam ficar fora. Eu acho que, assim, se em algum momento a galera acha, achou que os jogadores não estavam nem aí para a seleção brasileira, que, ah, porque não jogam aqui no Brasil, como a gente falou, né? Tem menos identificação e tal. Eu acho que isso acabou completamente. E também muito, para mim, por esses meninos que chegaram na reta final do ciclo, né? Acho que Rafinha, Antônio Vinícius Júnior, Rodrigo, Martinelli. Uma sensação de que eles dão uma oxigenada na coisa. E aí, todo mundo olhou com olhos mais puros, eu diria, para moleques que chegavam e que estão realizando o sonho, assim, da vida de estar na Copa. Próximo superchat. Todo mundo pode mandar, tá? O Júli... Júli Verson. Alan. É, boa tarde. Sou de Catalão, Goiás. Opinião de vocês. Sem ser Brasil e Alemanha, quem são os outros dois favoritos a título? Abraços, Jorge, os seus. França e Argentina. Eu acho que a gente pode colocar num patamar aí parecido com o Brasil, com a Alemanha. Assim, a gente tem que ficar de olho na Espanha, que é uma seleção muito jovem, mas muito talentosa. A gente tem que ficar de olho no que a Dinamarca está fazendo já há muito tempo. Não tem tradição e tudo mais, mas... É um baita ciclo, né? É um baita ciclo. A Inglaterra, apesar do Southgate, de alguns erros, teve alguns acertos também no ciclo, não é um trabalho todo para se desprezar. Portugal, apesar do Fernando Santos. Apesar do Fernando Santos. E apesar do Cristiano Ronaldo estar sofrendo os efeitos de não ter feito uma pré-temporada e de não estar tendo sequência no Manchester United e tal. Aliás, deu uma entrevista ontem, que é um negócio... Para a gente falar depois, um negócio lamentável. Mas é uma seleção que a gente também não pode desprezar. Mas acho que, além dessas duas que ele citou, França e Argentina. Eu vou exatamente com as duas. Eu acho até que a França tinha mais favoritismo ao longo do ciclo e que nessa reta final a França perdeu o favoritismo muito pelo futebol que ela apresentou nos últimos jogos e também pelas peças que ela perde. Eu acho que são peças importantes. Pogba, Kanté, agora perde o Kimpembe também. Então, eu acho que a seleção da França perdeu um pouco do grande favoritismo que tinha. Eu colocaria... Eu colocava, aliás, a França numa prateleira diferente. Pra mim, tava ali o Brasil e acho que o Brasil e a França hoje já estão, pra mim, na mesma prateleira. E aí, acho que a Argentina entrou e entrou bem nessa. Pra mim, são as três principais seleções hoje, tá? Quero ouvir das meninas lá. E tem uma parada, né? Que a França não tem o ambiente que o Brasil tem, né? E que a Argentina também tem um bom ambiente, né? Com o Scaloni. Os caras hoje estão... Os caras querem jogar a Boés. Pô, na França não tem, né, cara? E o Mbappé tá ajudando a deteriorar esse ambiente um pouquinho mais a cada dia, né? Um grande mala, né, Mbappé? Mas também a França chega zoada de ambiente em Copa do Mundo. Não é novidade também. Exatamente. Eu também tô de boa, tá? Se querem chegar zoado, eu tô de boa que o Brasil esteja voando. Deixa eu perguntar pras meninas, porque a Monique é aqui no Brasil, então, de repente, tem um olhar um pouco parecido com o nosso, não sei, mas a Clarinha na Itália. Quero saber a opinião da Clarinha e a opinião da galera na Itália. Porque a Itália não vai pra Copa, né, Clara Albuquerque? A galera escolheu, Clarinha, alguém pra torcer? Tamo aceitando a torcida dos italianos de boa, viu? Pode fechar com a gente. Você sabe que é curioso que na Copa passada eu conversei com alguns torcedores, eu fiz alguns povo falas, né, fui lá perguntar. E muitos torcedores falavam Brasil, falavam também Argentina, acho que pela fama das seleções, claro, pelos jogadores. Mas nesse ano, acho que os torcedores estão muito, muito magoados. Todas as vezes que eu tentei fazer, um povo fala perguntando sobre Copa do Mundo, era a maioria dizia ah, não vou torcer pra ninguém, aí teve alguma escolha, ah, não vou torcer pra Polônia porque eu namoro com um polonês. Mas assim, a gente não via mais um pouco da assim, ok, não vamos pra Copa, mas eu vou me divertir. No segundo, na segunda edição consecutiva, acho que o negócio pegou, viu? Então assim, eu realmente não consegui, todas as vezes que eu tentei, um minimozinho de animação pra uma outra seleção por aqui. É tipo, guardar essas devidas proporções naturalmente, quando você cai a primeira vez pra Série B tá tudo certo. Você abraça o time, agora quando você cai a segunda, a terceira, a quarta, aí já complica, você já tem vontade de largar. É tipo os italianos quando eles não vão pra Copa mais uma vez. Vai mais um super chat pra gente trazer aqui. E aí eu quero saber depois das meninas lá o que tá rolando no treino, tá? Tayane Passos. Clara, os italianos estão animados pra Copa ou preferem nem lembrar? Bora, Baé! Acho que a Clarinha já respondeu, né? Os caras estão revoltados lá. Clarinha, traz mais detalhes pra gente disso e contem pra gente o que tá rolando de movimentação aí agora, por favor. Pois é, de animação de italiano pra Copa do Mundo realmente estamos em falta, viu? Estamos é de muita animação pela seleção brasileira por aqui, como a gente falava até de torcedor, né? Vindo tentar ver o treino, muita gente perguntando sobre treino aberto pra torcida e a gente tá vendo agora que o grupo tá separado, né? A gente tá vendo aqui os atacantes tentando fazer tabelinhas, fazendo finalização, e lá do outro lado a gente tem os jogadores de defesa num treinamento bem mais tranquilo, fazendo uma corridinha, fazendo ali linha de impedimento, se eu não me engano, e tá mais animado por aqui na área do ataque, né, Monique? É, aqui a gente inclusive tá vendo coisas bem interessantes, viu, Tainá? Porque às vezes, né, quando a gente tá fazendo as nossas lives cobrindo o clube e tal, o torcedor às vezes fica revoltado porque a galera não acerta nada em finalização, até lá no Maracanã mesmo às vezes a gente faz a nossa live de pré-jogo, os jogadores estão no aquecimento finalizando e erram muitas finalizações, a galera reclama, aqui é o oposto, assim, porque é um show de finalização, tanto de bola no ângulo como o Rafinha meteu uma agora há pouco, o Pedro saiu cara a cara com o Everton, foi driblar e deu um toquinho, assim, cheio de talento, então é um momento também divertido pra gente que tá acompanhando porque é um momento de muita qualidade dos jogadores, estão participando aqui o Fred, o Ribeiro, o Rodrigo, o Vinícius, o Rafinha e o Pedro e assim tá sendo essa movimentação com os grupos divididos agora e eu fico olhando também a galera que tá lá do lado de fora porque eles ficam se coçando lá, né? O Richarlison tá lá brincando com uma bolinha no pé, deve tá doido pra tá aqui já finalizando e participando dessa atividade também, mas hoje eles ainda vão ficar do lado de fora e só pra trazer uma curiosidade sobre isso de pra quem vai torcer, ontem antes de encontrar a Clara aqui eu parei pra comer num lugar e aí o garçom veio e a primeira pergunta que ele fez quando viu que a gente era brasileiro era ah, é, vocês, quem vocês acham que vai ganhar a Copa e tal, não sei o que, né? E aí eu perguntei e você, você vai torcer pra quem e tal? Quem você acha que vai ganhar o Brasil? Ele, não, Espanha. Eu fiquei olhando assim e falei onde que ele tirou essa Espanha, né? Pusado. Mas enfim, tipo, são as opiniões as opiniões mais diversas assim, eu imaginava que ele fosse pra optar qualquer coisa e quando ele falou Espanha, gente ah, Espanha? Mas enfim, a galera vê que a gente é do Brasil, né? E também quer sempre puxar esse assunto e entrar nesse assunto falar sobre isso e os italianos que estavam lá na porta do hotel hoje queriam ver o Neymar perguntavam também sobre o Paquetá então cada vez mais outros jogadores da seleção também vão ganhando esse reconhecimento e esse carinho da galera, né? que quer estar ali pra ver não só mais o Neymar, né? Empolgado com a seleção espanhola além do espanhol porque assim, o Luiz Henrique eu acho que fez um ciclo legal muito de renovação e a seleção espanhola precisava dessa renovação o trabalho do Luiz Henrique eu acho que ele precisa ser bem avaliado mas eu não colocaria a Espanha pelo menos pra essa Copa eu acho que ainda não vai dar esse resultado todo mas o amigão lá na Itália, né? O legal foi a mistura de surpresa e irritação da Monique queria ver a cara da Monique na hora que o cidadão falou Espanha tá de sacanagem tá zoando, né? aqui a galera tá vendo e isso é natural que aconteça Monique acompanha muito a seleção brasileira, né? e os treinos hoje no fim das contas eles são muito mais dessa forma mesmo houve um tempo em que a gente tinha lá distribui os coletes e vamos pra coletivo, né? e era coletivo e coletivo e coletivo hoje tem cada vez menos esse tipo de treino e cada vez mais isso que a gente tá vendo que é um tipo de trabalho setorizado, né? então a gente tá vendo os jogadores de ataque aqui basicamente ou meio campo e ataque aqui fazendo essa movimentação e aí uma parte da comissão técnica vem e dá atenção pra esses jogadores e outra parte como disse a Clarinha que aí é menos animado da gente acompanhar normalmente mas é a galera de defesa que tá do outro lado fazendo um trabalho específico pro posicionamento deles pra defesa agora ali, ó e aí a gente viu eu queria só saber meninas eu tô vendo aqui que quem tá com a galera aqui da parte de meio e ataque é o Matheus Bach, né? do outro lado é o Kleber Xavier e o Tite? ou como estão espalhados os membros da comissão técnica? do outro lado estão o Kleber Xavier e também o César Sampaio eles estão lá do outro lado e o Matheus tá aqui o Tite eu vou até pedir pra Carol mostrar aqui porque ele durante todo o treino tá assim, ó afastado apenas observando os dois lados agora por um acaso a gente foi mostrar ele foi passar uma orientação para o Fred porque estava combinado com a gente entendeu? ele tava caladinho o tempo inteiro só assistindo e aí quando a gente virou ele se movimentou pra passar uma orientação justamente pro Fred mas o Tite tá de fora assim, observando ó, tá de novo falando com o Fred o Fred falando alguma coisa o Tite dando uma orientação de como ele deve entrar ali exatamente da movimentação que ele deve fazer pra finalizar mas o Tite até ficou como um coadjuvante hoje porque ele tá de fora ele não tá nem no trabalho aqui do ataque nem no da defesa tá olhando agora mais especificamente o do ataque mas tá ali no meio do campo sozinho observando dos dois lados os jogadores que estavam aqui a gente ficou na expectativa que talvez eles viessem dar essa corridinha pelo que o pessoal da assessoria passou mas eles parece que já tão subindo o Richarlison tá ali se coçando pra entrar vamos ver se a gente consegue mostrar lá Carol um pouquinho ó tá todo mundo subindo só ficou ali o Richarlison louco pra entrar tá ali com a bola é doido pra vir aqui participar mas hoje não é o caso né também tava se recuperando de lesão há pouco tempo existiu toda aquela preocupação com o Richarlison então também ainda há uma programação toda a ser cumprida quanto isso segue a movimentação aqui mas os outros já subiram o Paquetá o Bruno Guimarães o Fabinho passaram lá em cima já indo na direção da academia e o Tite agora tá mais participativo a gente vai devolver pra vocês e vai ouvir um pouquinho do que ele tá falando agora ele tá orientando o Rafinha também acho que eu entendi ele falar pode botar mais no fundo tá dando mais dicas assim pra galera do Ataque que tá aqui fazendo essa movimentação vou deixar vocês ouvirem um pouco mais o Tite aí deixa eu dizer algumas coisas aqui tá primeiro mais de 60 mil pessoas assistindo a gente no Youtube mas a gente tá no Facebook a gente tá no TikTok a gente tá onde mais a gente tá em tudo que é lugar Instagram também a gente tá a gente tá em tudo que é canto tá é live no Instagram também também estamos então é assim hoje não é assim hoje porque é o primeiro treino da seleção brasileira é assim hoje porque a partir de hoje é a Copa do Mundo meus queridos então a gente vai tá no pé da seleção brasileira tem treino a gente vai acompanhar com o radar do Hexa tem coletivo a gente vai acompanhar também toda a movimentação da seleção brasileira a gente vai ficar de olho tipo agora o Richarlison foi subir pra academia a gente segue o movimento do Richarlison também até ele ir pra academia é isso que vai acontecer aqui você vai acompanhar junto com a gente diariamente toda a movimentação da seleção brasileira seja aqui no YouTube seja no Facebook no TikTok no Instagram onde você entrar a gente vai tá com o radar do Hexa pra trazer todas as informações da seleção tá e aí o segundo ponto nem olhei aqui no chat mas eu imagino que algumas pessoas tenham possam pensar isso e tá tudo certo por isso eu acho que é bom a gente esclarecer aqui outras eu acho que já vão saber e podem tá falando também só por enfim pra pegar no pé é muito normal que o Tite fique ali em alguns momentos ele opine aqui e opine ali né a gente viu a imagem ele tava no meio do campo então muito provavelmente ele passa um tempinho olhando pra cá pra olhar a galera do ataque ou um tempinho olhando pra lá fiz o contrário aí na imagem mas você tá vendo é olhando a galera da defesa e dando algumas dicas algumas coisas específicas que num geral ele vai ter mais a dizer aos atacantes do que a dizer aos defensores pela movimentação pelo menos que tava acontecendo no treino e isso é absolutamente natural que seja dividido com a comissão técnica essas questões né porque é isso o Tite não conseguiria estar dos dois lados poderia estar em um deles mas num geral é muito dividido e eu perguntei se era o Kleber Xavier que tava do outro lado porque num geral o Kleber Xavier é esse cara que faz esse trabalho com a parte defensiva o Kleber Xavier trabalha com o Tite há muitos anos então é super normal que a gente tenha essa setorização de alguma forma do treinamento que o Tite observe e aí se a galera tá achando ah mas tá passando pano pro Tite enfim eu lembro do treino do Liverpool não dessa última temporada da outra final contra o Tottenham foi contra o Tottenham ou contra o Real não me lembro qual das duas acho que foi contra o Real na verdade que foi a primeira vez que eu vi o treino do Klopp no campo e é exatamente isso que acontece também é muito setorizado e em algum momento era uma dinâmica muito maluca assim e eu fiquei muito impressionada mas é muito pouco do Klopp participando efetivamente como a gente tá vendo o Matheus por exemplo aqui na imagem é muito mais ele de fora e aí ele dá um toque aqui e outro ali o que parece ser exatamente o que acontece na seleção né vai lá Monique não eu vou falar aqui porque a gente trouxe um convidado especialíssimo aqui pra explicar um pouquinho também sobre esse treino pra gente aqui quero ver se vocês reconhecem a voz desse rapaz se depois de oito anos não reconhecer a gente apaga tudo e vai embora tudo bem né Tainá tudo bem o Marcelo Beckler o Marcelo tá por aí também vai nos ajudar a explicar esse treino é isso Monique isso então o que a gente tá vendo aqui que a Carol tá mostrando o treino dos atacantes é basicamente uma defesa fechada em linha de quatro e eles variando como que eles chegam no fundo pra achar o centroavante né então agora a gente tá vendo Rafinha pro Fred o que o Ponta faz basicamente é fixar o lateral né o lateral marca o Ponta e o Meia que chega na linha de fundo tomar uma bolada daquelas o Pedro um tempinho vai se recuperar porque antes a gente tava vendo Ponta indo pra um contra um tá demorando pra se recuperar até mais do que era esperado o Pedro não parece que tá doendo tanto assim também não mas enfim a gente tá vendo que são agora a bola vai pro outro lado pro Rodrigo fazer olha ele segura o lateral e entra o Meia e agora ele devolveu pro Rodrigo enfim é formas de você variar o que você tá fazendo pra quando você for de fato numa partida você ter várias formas de atacar diferente pelos lados do campo né e como a gente vê a defesa muito fechada Tainá já dá pra esperar o Brasil imagina que vai jogar contra defesas assim paradas dentro da área bastante fechadas e que vai ter que variar bastante e entra rápido pra conseguir atacar na marca do pênalti mas Marcelo Bechler os caras tão treinando contra cones essa defesa fica parada é assim mesmo? eu tô fazendo assim pra você explicar mais tá Marcelo? fica muito mais fácil quando é assim fica bem mais fácil dificilmente não sai um gol mas é porque é basicamente você tenta treinar o movimento quando é assim né então você quer ver se o cara faz o movimento certo se eles entendem o movimento e onde que ele tem que chegar porque depois na hora que tiver um marcador e tal eles vão ter que fazer ir mais rápido e com mais precisão driblar enganar e tal e variar mas pra você entender qual que é o movimento ou você faz assim ou você usa até adversário fantasma a gente tava vendo e eu vou te falar uma coisa onde a gente mais vê treino é na seleção porque a gente na Europa não vê treino de time nenhum a gente vê roda de bobo e na seleção a gente pode ver um pouco mais de movimentação tática e tal e muitas vezes se trabalha sem adversário que é pros caras entenderem o movimento porque depois na hora de fazer todo mundo já sabe o que é quem fazer o Tite fazia muito isso no Corinthians né eu trabalhava aqui em São Paulo já e vi incansavelmente o Tite fazer esse treino contra um time fantasma que é isso ele pega os 11 titulares e ele treina a movimentação desses 11 titulares não tem ninguém do outro lado não há adversário não há nem esses esses grandes cones aqui esses corpos de mentira que tão ali simulando a defesa era sem absolutamente nada pra treinar a movimentação é tanto que a gente tanto que se a gente for ver do outro lado do campo estão os defensores treinando rebatida aérea os zagueiros do Brasil que não jogaram no final de semana estão lá por que que eles não estão aqui com os atacantes porque você não precisa ter zagueiros de seleção brasileira uma semana antes da Copa do Mundo correndo atrás de atacante pra que a jogada saia você não precisa desse enfrentamento agora você precisa que os zagueiros tenham tempo de bola bom posicionamento que sejam instruídos a distância entre eles quem é que ataca a bola quem é que se posiciona atrás depois pra evitar um rebote então os zagueiros precisam treinar nesse momento da preparação uma coisa e os atacantes precisam treinar outra eles não precisam treinar juntos entre eles tem defensor tem os caras estão do outro lado do campo fazendo outra coisa que é mais importante é isso por isso a gente fala tanto da setorização e aí me deu a impressão ali em algum momento o Matheus foi nas costas do Pedro meio que mostrar o que que era isso na realidade do jogo você vai estar com o cara aqui nas suas costas que você vai ter que segurar fazer o pivô pra tentar oferecer a possibilidade da finalização em longa distância explicou pronto não precisa mais desse corpo eles fazem o treinamento sem precisar de um adversário especificamente acho que é importante a gente sempre explicar né Jorge super importante de novo acontece ali exatamente o que você acabou de descrever e agora o Pedro girando em cima da marcação ou seja né Monique não é um treinamento assim tão me engana que eu gosto desse primeiro não pra esses aí não não é só pra soltar não tem de fato um trabalho específico já sendo feito no primeiro dia é e nesse caso o Matheus faz esse movimento especificamente com o Pedro que é um jogador que tem mais essa posição ali de centroavante desses que a gente está vendo aqui em campo né então sempre no momento da finalização do Pedro o Matheus vai ali fazer esse trabalho com ele e dos centroavantes que a seleção tem ou dos que a gente enxerga assim como centroavante o Pedro é o único que está aqui em campo nesse momento nesse trabalho agora o Fred até já saiu aqui dessa atividade já está dando uma corrida um pique lá no fundo é que na verdade os outros que recebem essa bola a gente está vendo o jogador fazendo o pivô e oferecendo pro Rafinha pro Vinícius Rodrigo fazer a finalização esses num geral jogam aberto mas podem afunilar pra fazer a finalização o Pedro raramente vai vir de trás pra fazer essa finalização né então por isso especificamente com o Pedro ele pode receber essa bola de costas e aí ele vai tentar o giro que é o que ele está fazendo ali com o Matheus Bach nesse treinamento eu assim sem sacanagem uma das coisas que eu mais gostava a primeira óbvio era fazer jogo no campo a segunda era treino cara eu acho muito bom você entender o que está sendo feito por isso que eu entendo os treinos fechados mas muitas vezes eu dizia para os próprios técnicos isso eu falava cara às vezes o treino fechado só arrebenta vocês porque aí a gente não pode dizer que vocês estão fazendo trabalho X e que isso tal não dando resultado e defender uma escalação né exato porque na maioria das vezes o cara garante a escalação no treino com o desempenho no treino com a dedicação com a performance e se você está vendo o treino e pode atestar o cara está comendo no treino não tem como não escalar o cara você tem como defender por mais que o cara eventualmente não corresponda no campo mas no dia a dia no dia a dia o cara está dando seta para passar mas você não tem como ver assim como no dia a dia você vê o migué né exato perdeu o espaço mas por que ele joga tanto mano o treino o cara dá migué migué é migué e realmente complica então assim ver treino para mim é uma das melhores coisas eu gostaria muito que a seleção continuasse com os treinos abertos mas eu acho que não vai acontecer é superchats vai para a gente trazer a galera para participar o Stani Song Vinícius Júnior tem que ser titular tem que então pega o que foram os dois últimos jogos do Brasil antes da Copa ele foi titular contra contra Gana e no jogo final da preparação ele não foi titular aí ele já vai com Casimir e Fred já vai com o meio campo mais protegido que foi o geral do ciclo agora o entendimento eu acho que o Vinícius não será titular para começar a Copa do Mundo não mas o entendimento não que ele não mereça eu acho que eu até escalaria esse meio campo um pouco mais ousado com menos um volante e o entendimento do Vini com o Neymar porque eles se entenderam e se encaixaram muito bem tabelando as principais jogadas contra a Gana saíram por ali então o ritmo dado pela seleção brasileira com o Vinícius e com o Neymar foi um ritmo muito bom no Amistoso contra a Gana mas acho que isso não vai acontecer acho que a formação titular com o Vinícius Júnior não é o que está na cabeça do Tite hoje próximo superchat vamos trazer aqui é da Glaucia Pedagogia estou animada o Hexa é real é isso Glaucia você me representa Glaucia eu estou absolutamente assim não tem erro para mim Glaucia já comprou bandeira, corneta chapéuzinho já deve estar com tudo pumuzela já está tudo pronto já Kaique Araújo muito subestimado o grupo do Brasil principalmente pela seleção da Sérvia que vem fortíssima com Vlaovic, Mitrovic e Astragosnik eu não acho que o grupo não conheço o Astragosnik eu não acho que o grupo eu não acho que o grupo esteja subestimado não eu acho que a galera que acompanha está dando o devido peso eu acho que a Sérvia o Brasil vai encarar logo na estreia o pior adversário do grupo o adversário que deve oferecer mais resistência a gente viu o que a Sérvia fez na eliminatória europeia Sérvia foi a seleção que jogou Portugal para a repescagem ganhando dentro de Portugal na última rodada é uma seleção de muita qualidade técnica que tem dois caras de área que se entendem muito bem é um grupo enjoar a Suíça naturalmente uma defesa difícil de ser ultrapassada Camarões provavelmente tem tudo para ser o adversário que vai oferecer a menor resistência ao Brasil mas eu estou bem preocupado com essa estreia aliás foi na sessão de Camarões que deu uma treta lá na convocação que parece que o governo se imprometeu a federação e tal enfim vão ficar de olho mas o jogo com a Sérvia é um jogo bem duro é mesmo que não exista o Astra Dragosnik sei lá eu quem que a pessoa resolveu inventar ali para pregar uma pecinha na gente não é mesmo e entre fala Marcelo e entre nós o Kostik começou a jogar muito bem o Kostik de literal uma semana para cá os últimos jogos dele com a Juventus começando contra a Inter de Milão foram muito bons e o Vlaovic vem de algum período já inativo né Clara estava por aqui já não joga há umas 3, 4 semanas né Clara isso o Vlaovic inclusive ele teve uma temporada na verdade com algumas questões físicas ele iniciou a temporada se recuperando ainda de uma pulbalgia e aí na reta final agora ele teve uma lesão na coxa não jogou as últimas 3 partidas da Juventus não 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 esteve disponível no último jogo né a Juventus venceu ontem a Lásio 3 a 0 aqui no Allianz Stadium ele não estava ainda disponível então ele vai chegar ainda numa reta final de recuperação é muito provável que ele esteja já disponível para a estreia do Brasil mas é um jogador que não vai chegar na ponta dos cascos voando como vai chegar o Cosset que agora eu falava do Blaovic o Blaovic é o artilheiro da Juventus na temporada e o Cosset é o líder de assistências da temporada na Juventus com uma reta final agora este último mês realmente sendo um dos grandes destaques boa a gente tem falado inclusive eu não sei quem tinha mandado a essa aqui mesmo né não tinha um foi esse foi esse ah tá foi esse superchat aqui do Kaique que saiu o Astragosnik sei lá como é que era o nome é a gente tem falado né eu não sei aonde se a galera no geral está subestimando a gente tem falado muito que muito provavelmente esse seja o grupo mais difícil que a seleção pegou numa Copa do Mundo então assim acho que não tem a gente não está subestimando aqui próximo superchat porque a galera cara o Daniel Alves ele eu nunca vi o Daniel Alves com essa camisa para dentro do calção assim o que aconteceu é ah no São Paulo ele estava assim também eita é esquisito para vocês qual seleção pode ser uma zebra o Juninho pergunta pô cara eu ficaria muito de olho na Dinamaca nessa Copa do Mundo pelo que a gente já viu na última Euro está no grupo da França né mas imagino que passe junto com a França eu acho que é uma seleção para a gente observar com carinho boa para vocês Clarinha Monique é chato para a Argentina né Beckler é mas a Argentina não é zebra né então não não digo é chato que a Dinamarca esteja bem para a Argentina ah sim se a Argentina passa em primeiro ou segundo ela pega França ou Dinamarca se elas passam em primeiro ou segundo ou seja nas oitavas de final a Argentina já deve ter um adversário chato pela frente olha eu acho que o Uruguai pode ir mais longe do que se espera acho que pode passar em primeiro no grupo do Portugal pegar o segundo do grupo do Brasil e indo Bettencourt Fede Valverde Darwin Nunes estão jogando bem se o Ronald Araújo conseguir se recuperar é para mim um dos melhores zagueiros hoje do futebol mundial é um bom bloco é um time de bloco mas que tem hoje meio campistas voando nem para nem falar do Arrascaeta mas Valverde hoje é um dos melhores meio campistas do futebol europeu Tainá só para trazer uma informação aqui rapidinho eu acabei de confirmar que o Marquinhos e o Neymar já chegaram por aqui e vão para a academia fazer um trabalho na academia a gente não vai ver os jogadores no campo como a gente já tinha dito aqui eles não participariam não chegariam a tempo de participar no campo dessa atividade de hoje mas a informação que chegou agora é que os dois já estão por aqui Neymar e Marquinhos já chegaram para se juntar à seleção brasileira eu estou ouvindo vocês estou observando aqui a movimentação do treino tá estou um pouco confusa confesso tá Alex Telles aí eu não consigo ver quem é que está no meio e aí Daniel Alves e Militão não sei quem é que está no meio ali se é o Bremer pode ser Alexandro Alexandro tá então é só o Militão de não de não lateral sim que está fazendo esse trabalho aí que pode eventualmente é porque não tem não tem nenhum outro zagueiro na atividade hoje no caso o Militão pode jogar de lateral também pois é não mas é que o meu ponto é exatamente o Militão que é o único zagueiro é o que não está na posição de zagueiro teoricamente porque ele está aberto aqui pela direita não sei lá não mas eu acho que não chega a ser nenhum trabalho tático não não acho que não também é um trabalho simplesmente de que sai a linha junta e é movimentação só acho que de um pouco mais de bola longa sai jogando pelo lado me pareceu isso um treino de passes e lançamentos inclusive eu acho até que vai encerrar antes eles estavam inclusive fazendo uma bola longa alta os atacantes já subiram é a gente viu daqui eles estavam fazendo só essa movimentação o dos atacantes já terminou então é isso? isso o dos atacantes já terminou o único que ficou por aqui é o Rafinha sentado ali com os goleiros conversando mas todo mundo já subiu e agora me parece que vai terminar do outro lado também porque o Kleber e o César estão conversando ali com os quatro que participaram dessa atividade o Tite já está mais afastado o pessoal já mandou descer o drone aqui que fica filmando o treino da seleção do alto para que a comissão tenha essas imagens então me parece que depois desse papo já vai encerrar por aqui galera que está por aqui está só conversando mesmo está sentado aqui atrás do gol mas todo mundo que estava trabalhando já subiu a gente vê a academia de longe a gente não consegue enxergar muito bem o que está acontecendo lá mas a gente vê as camisetas verdinhas lá dentro da academia então está tendo uma movimentação como assim como assim não consegue observar o que está acontecendo está acontecendo supino está acontecendo supino está acontecendo leg press ele entende tudo de academia está acontecendo ficha A amanhã é ficha B pô dá uma crescida legal na dorsal trapézio nada demais deltoide também sendo trabalhado dá para ver dá para ver o pessoal vai chegar com deltoide legal isso me lembra a Granja Comari que a gente também ficava lá embaixo e a academia lá em cima aí meu pai amado para conseguir ver quem estava quem não estava era um deus nos acuda todo mundo tentando descobrir porque é isso a gente vê as camisetinhas mas e aí afeição para a gente saber quem é quem não era tão fácil esse Daniel anos 70 está curioso mesmo está engraçado não está não sei eu não me lembro assim não é tem alguns jogadores que a gente tem na memória ele está com uma pinta de Roberto Carlos é verdade é verdade é verdade não está Roberto Carlos carequinha camisa para dentro é verdade não e esse calção está alto também tipo assim não é só que ele está com a camisa para dentro é que ele está com o calção alto está meio com as coisas meio jeca você entendeu o que eu quis dizer você ficou me olhando bem mazarope assim é estou achando engraçado viu Daniel mas eu estou o que é estilo está tudo certo vem com mais superchat vai para a gente trazer a galera para participar Bruno Lima rapaziada Fred ou Bruno Guimarães do lado do Casemiro no meio bom eu acho que o Fred começa e que o Bruno ganha a vaga na Copa é um cenário muito possível agora o problema a irregularidade do Fred é o que está chamando a atenção no Manchester United é um Fred de poucos de números baixos na temporada é o Fred que ontem ficou sentado no banco vendo o Eric sem jogar improvisado e resolver jogo e fazer gol e fazer diferença e produzir o que ele e o Fred não está conseguindo produzir já tem algumas notícias até do Fred sair é de que o Ten Hag já teria dito que não pretende renovar o contrato ao fim da temporada mas acho que ele começa lembrando eu acho que a escala se você tem a escalação do último amistoso antes da estreia na Copa eu acho que ela é muito reveladora eu acho que ela dá os indícios de qual será o time da estreia e nessa escalação contra a Tunísia o Fred foi titular ao lado do Casemiro então eu acho que assim será no dia 24 boa vamos com mais superchat enquanto a gente está vendo agora eles estão brincando acho que eles estão tentando acertar a trave porque eles adoram duelo do travessão é duelo do travessão eles amam como gostam treino de fio de gol é treino de fio de gol Jesus o Brunelinho eles estão dando uma zoaduzia só a brincadeiria que sempre tem eles amam gente quando acaba o treino eles ficam lá horas antigamente tinha acho que hoje não rola mais né eu estou entregando aqui que eu sou velha quem sabe mas antes os caras ficavam o Celso Roth fazia isso técnico da Juventude agora e as vezes ele dava uma zoada nos caras vai ficar aqui até acertar o gol enquanto não acertar não acaba o treino de vocês tem cara que acabou a semana sem ver a família 20 chutes e o cidadão não acertava um gol uma vez sequer aí daqui a pouco tipo assim não dá né o que eu sei que acontece não digo na seleção porque eu simplesmente não sei tá na seleção eu não sei mas eu sei que tem grandes clubes europeus que os caras fazem isso valendo dinheiro tá olha aí tá vendo e vale uma nota tipo 2, 3 mil euros cada trave é louco eu amo que eu assim eu sofro pra 50 reais aí os caras postam 10, 3 mil porque não é nada não é mesmo próximo superchat aí do Heitor Pedro é pra ser titular sem dúvidas assim eu tenho poucas dúvidas de que o Pedro não será titular não que não mereça ser acho que ele vai ter até dependendo do contexto do jogo acho que vai ter minutos em alguns jogos em algumas situações específicas de jogo mas também acho que não será titular próximo superchat enquanto a gente tá vendo ali os jogadores encerrando os goleiros também ali né encerrando sua movimentação Samuel Silva Brasil e Argentina final decisão nos pênaltis e vocês não contem comigo porque eu vou ter falecido vou ter passado dessa pra uma melhor não vai ter dado pra mim pelo amor de Deus não tem como isso aqui pra mim hoje provavelmente você vai estar escalada pra fazer o programa assim que o último pênalti for batido como é que vai ser tá viva pelo amor de Deus desfibrilador precisamos comprar aqui precisamos deixar no estúdio eu não consigo gente pô faz isso não Samuel aí é cruel demais cara pelo amor de Deus se isso acontecer eu acho que é a maior final de Copa da história é assim se não for envolvendo o Brasil eu tô de boa tá com pênalti pra todo mundo pênalti é bom com o time dos outros eu tô de boa não tô precisando sofrer né pra mim tá tranquilo próximo tá louco decisão nos pênaltis Brasil e Argentina o que que é isso é Rafael Fernandes rua o Hexa galera que absurdo o Alisson não foi o convocado tô vendo um intruso entre os goleiros Deus nos ajude é porque tirou a barbica né não tá com a barba o Alisson no sábado apareceu com esse lookinho novo com essa carinha nova enquanto a gente tá vendo ali os nossos correspondentes e Monique Danello também se ajeitando pra entrar junto com a gente o Alisson ficou sem barbinha então ele parece de fato uma nova pessoa não é o mesmo não sei se dá zica esse negócio de mudar o visual assim pra Copa né porque barba é um negócio muito marcante né sei lá pô Alisson esperava passar a Copa pra galera que é supersticiosa tá só pra galera que fica batendo na madeira ele pode pensar assim eu estive na última Copa e estava com barba boa obrigado Tainá dormirei em paz hoje agora nós vamos ficar em paz aqui gente acabou a movimentação por aí agora vocês estarão liberados a gente ainda vai trazer muita participação da galera mas acabou a movimentação é ah não vocês não estão liberados não achei que vocês estavam liberados como os jogadores mas é mentira vocês não estão vocês vão ter que ficar a cara do Marcelo Becler vocês vão ter que ficar aí de castigo participando junto com a gente acabou a movimentação que horas são aí nesse momento e amanhã tem treino em que momento também qual o horário amanhã temos treino na parte da tarde também aqui mais ou menos nessa mesma janela que é a janela diária que a seleção vai trabalhar amanhã temos entrevista coletiva já também e só pra não deixar a galera sem o horário 5h24 no horário daqui não estou perdida não não está correto o treino começou às 4h da tarde amanhã um pouquinho mais cedo às 3h da tarde e também com coletiva e é porque aqui já está noite e esse 5h24 da tarde lá de onde eu venho é do que a sol então a gente já está acostumada com a noite cedo né acabou o horário de verão tem 15 dias aqui né então até pouco tempo atrás ainda estava assim olha aqui o sol já está nascendo tarde está nascendo 8h30 da manhã e tal vai até março assim agora eita nós e nem vem a neve ainda ai que delícia Deus me livre eu parabenizo essa galera que gosta de morar no frio porque eu não tenho a menor capacidade mesmo sendo gaúcha não digam que eu deveria gostar de frio porque eu sou gaúcha por favor obrigada eu fico um pouco irritada deixa eu voltar lá com eles porque é o seguinte Jorge ontem teve festa no Rio de Janeiro festa para comemorar o título da Libertadores o título da Copa do Brasil do Flamengo e tudo mais uma baita festa os jogadores ficaram assim absolutamente transtornados alguns deles porque né aquela hidratada que é importante no Rio de Janeiro um calor os caras estavam em cima de um trio elétrico uma multidão era basicamente carnaval então uma galera deu uma passada do ponto eu não sei se foi por isso que o Gabigol deu a resposta que deu quando a torcida do Flamengo começou a cantar Tite é não dá pra dizer inteiro né é pesado mas enfim a seleção não precisa o Gabigol não precisa da seleção a torcida estava cantando isso porque tem palavrão no meio então não vai estar dando pra eu cantar e o Gabigol responde é verdade eu já jogo numa seleção essa é a resposta do Gabriel Barbosa quero saber deles lá se repercutiu de alguma forma isso na comissão técnica no grupo porque assim pode repercutir com a comissão e pode repercutir também no grupo de jogadores né então de alguma forma isso chegou por aí gente então Tainá ninguém se pronunciou oficialmente sobre isso né ninguém falou sobre esse episódio mas conversando com pessoas daqui eu sei que esse vídeo chegou aqui e que o vídeo foi assistido pelas pessoas daqui né então não é algo que as pessoas não têm conhecimento foi um vídeo amplamente divulgado e as pessoas viram o vídeo né o staff que está aqui viu esse vídeo então certamente está todo mundo ciente do que aconteceu embora ninguém tenha se manifestado no ambiente aqui da cobertura isso repercutiu muito né as pessoas comentando a forma como foi né o que foi dito a postura do Gabriel e também como seria se algum jogador aqui se machucasse se o Gabigol fosse esse nome que estivesse ali como possibilidade a gente falava pouco do Antony se o Antony não se recuperasse a tempo poderia ser uma opção talvez né e acho que isso pegou muito mal né a gente falava justamente do Gabriel estar nessa pré-lista e de ser um jogador esquino uma eventualidade poderia ser chalado mas é bem complicado né se você perder uma chance de jogar a Copa do Mundo porque deu uma declaração bêbado é o fim da picada nessa altura do campeonato que isso aconteça né amanhã tem entrevista então amanhã isso vai repercutir porque é uma pergunta que não tem como não ser feita será feita quero ver quem é que a CBF vai tentar colocar que seja o mais distante do Gabigol possível para falar pô não nem conheço o Gabigol direito e tal para que isso acabe ali mas é claro que amanhã a gente vai ver como é que repercutiu porque a CBF a assessoria de imprensa da CBF é bastante permissível para que se pergunte de tudo e cada um responde o que quiser então amanhã não tem como que isso não repercuta por aqui até acho que seja uma muito boa estratégia que hoje ninguém fale porque amanhã isso já fica um pouco mais velho mas é claro que vai repercutir e não tem como repercutir bem não tem como melhorar nada para o Gabriel depois do que ele falou é e acho que não sei posso estar errada mas eu chutaria que o Tite só vai falar agora naquela coletiva de véspera lá do dia 23 antes da estreia do Brasil então lá isso certamente já não será mais assunto é porque a gente não tem a confirmação de quem são os jogadores e nem de que será o Tite então a gente pode ter aqui apenas dois, três jogadores que não tenham enfim um nome tão grande e que justamente façam que sejam jogadores que falam olha eu nem vi e que de fato com certeza viu mas não é um jogador que tem em relação a isso um protagonismo grande né só para avisar para vocês Tainá que a galera está ali o Vinícius fez um sinal para a gente de dois eu não entendi se temos mais dois minutos ou vinte minutos dois dias dois dias por aqui e a gente vai ficando mas a gente vai entender aqui se já temos que sair né se temos mais um tempinho mas é só porque ele fez por trás da câmera o sinal para a gente aqui com um dois aí ficou a dúvida bom pelo menos foi um dois e não foi um né vaza está na hora já daqui a dois minutos se ele voltar e fizer esse gesto a gente vai ter isso a gente já sabe exatamente bom a gente tenta voltar com eles assim que a gente tiver a informação aqui Produça se a gente conseguir colocar o vídeo do Gabriel na tela acho que vale a pena tá eu acho que assim tem vários contextos aqui e ok vamos levar em consideração de que era uma festa de que o próprio Gabriel falou sobre isso né e a gente eu assisti pelo menos a Ludmilla fez numa nice no sábado e teve transmissão ao vivo e apareceu o Gabriel ali e o Gabriel disse que foi virado para a festa aí é verdade e aí olha a resposta do Gabriel eu já jogo numa seleção caralho então é o seguinte é Oti tira lá Gabigol não precisa de você e aí o Gabriel primeiro fala é verdade fica com o microfone tipo fazendo a galera é vamos lá vamos cantar e depois disso eu já jogo numa seleção vamos levar em consideração que o Gabriel estava bêbado sei lá não sei se ele estava bêbado parecia enfim não estava completamente sóbrio vamos levar desse jeito que eu acho que pode ser o melhor é tá bom vamos levar isso em consideração mas se é esse o caso se ele só falou por isso acho que hoje então ele poderia dizer né ih galera ontem deu uma passada do ponto estava meio alto e falei o que não precisava o que não deveria é óbvio que eu gosto que eu tenho o sonho de jogar na seleção brasileira e disputar uma copa do mundo então ontem deu uma passada do ponto pra mim esse era o movimento correto se de fato ele falou isso porque ele estava não estava sóbrio não me parece que é o caso e aí estou tirando aqui se bebeu se não bebeu tá me parece e aí muita gente eu postei sobre isso nas redes sociais muita gente falou assim você queria que ele fizesse o que? que ele dissesse pra torcida parar que ele não aceitasse os gritos da torcida ele que é um 12 ou o maior ídolo pra muitos flamenguistas já da história do clube nem 8 nem 80 ele não precisa mandar a torcida parar mas ele não precisa dizer é verdade continuar fazendo assim pra galera continuar cantando e aí porque eu acho que a parte que ele fala eu já jogo numa seleção ok eu acho que ele está indo muito a favor do Flamengo que é o que o torcedor estava fazendo ontem né porque eu acho que o torcedor está de boa de cantar isso pro torcedor o mais importante é o Gabigol é o Flamengo é o clube é a Libertadores não é a Copa do Mundo mas pro Gabriel eu imagino que tem um peso e essa pra mim até é uma grande questão que de repente valha ouvir o Gabriel sobre será que ele tem eu acho de boa também um jogador que não tem esse grande objetivo cara eu estou bem aqui eu não quero disputar a Copa do Mundo pra mim está de boa eu acho justo mas não me parecia o caso antes disso tudo o jogador quando não quer fazer parte ele já não aceita a convocação durante o ciclo não foi o caso do Gabigol o Gabigol foi convocado aceitou as convocações a gente já teve caso de jogador convocado falou não quero não estou afim estou feliz aqui onde eu estou seleção não é pra mim então não foi o caso o Gabigol participou do ciclo e provavelmente dentro dele só não se sabe em qual grau qual o tamanho mas existia algum nível de expectativa de estar presente na Copa do Mundo e isso não aconteceu estou plenamente de acordo com você a questão do já jogam numa seleção está tudo certo está sendo carinhoso com o Flamengo com o torcedor e isso não desmerece em nada a seleção brasileira agora enquanto o Tite está sendo xingado ele mandar um é verdade é verdade ele está endossando o que está sendo falado pelos torcedores naquele momento e está mostrando que está chateado sim com o Tite por não ter sido chamado e isso deve pesar se a gente pensar que pode ter jogador ainda cortado por lesão enfim a gente espera muito que não óbvio mas em caso disso acontecer você traz de conta contra o Gabriel? eu acho que fecha a porta eu acho que definitivamente fecha a porta acho que o Gabigol não vai fazer nenhuma volta atrás até porque não é muito o perfil do Gabigol não creio nisso e acho que fecha portas porque algumas pessoas que são próximas do Tite colegas nossos que tem mais fontes ao redor do técnico da seleção brasileira já disseram já ouvi de algumas dessas pessoas que o temperamento do Gabigol é algo que não agrada tanto o Tite o Tite teria ali algumas reservas ao perfil ao estilo do Gabigol e aí uma fala como essa mesmo num contexto de festa mesmo num contexto onde ele eventualmente parecesse alterado como parecia ela eu acho que definitivamente fecha portas pro Gabigol na seleção mas isso não vai tornar o Gabigol um personagem menor nada disso o cara pode construir uma grande carreira ser ídolo de uma grande torcida como ele já é sem ter uma Copa do Mundo tá tudo certo não tem nenhum grande problema nisso aí não tá tudo bem eu acho que assim vários pontos são levados em consideração na hora de uma convocação é muito levado em consideração óbvio a parte técnica a parte tática a leitura de jogo o quanto o cara tem esse conhecimento pra fazer enfim até diversas funções o entendimento do que ele vai enfrentar numa Copa do Mundo e tal o grande momento né o quão longo é o momento se é uma coisa muito específica aqui ou se é um momento longo e eu acho que o Gabriel tem isso tudo que eu falei até aqui só que eu acho que a parte comportamental é a parte de se expressar de alguma forma não é exatamente na linha que a comissão que essa comissão técnica acha adequada enfim e aí eu não acho que o Gabriel deixa de ser convocado por conta dos comportamentos dele não esse específico mas de outros comportamentos do Gabriel ao longo desses últimos anos mas se você tá na dúvida entre este ou aquele o último critério que você pode usar é o comportamento aí eu acho que isso conta contra o Gabriel não é que tem estão convocados atacantes piores do que o Gabriel não eu pra mim todos os atacantes que estão convocados são melhores do que o Gabriel não foi cometido nenhum crime em deixá-lo de fora nenhum crime agora se em algum momento houve alguma dúvida ou se em algum momento haverá alguma dúvida caso tenha algum jogador cortado aí eu acho que isso conta contra o Gabriel e isso é isso é importante pra ele pensar eu acho em relação a carreira dele eu acho que assim cada um fala e toma as atitudes que entende como adequadas mas precisa arcar com as consequências dessas atitudes e eu acho que é isso que o Gabriel vai ter que fazer a partir de agora e assim só pra deixar bem claro você não ter uma carreira com o título de Copa do Mundo isso não torna menor o personagem Gabriel porque ele já conquistou muita coisa no Flamengo o cara é ídolo o cara está na história como um dos maiores jogadores de um dos maiores clubes do mundo que é o Flamengo ok agora não posso também achar que o comportamento seja um comportamento legal de um cara que atendeu convocações participou do ciclo sabe se ele desde o início dissesse eu não quero aí ele poderia tranquilo é realmente a seleção não precisa de mim eu nunca quis não é o caso ele esteve integrado ali em algum momento e tratar o Tite dessa forma mesmo com o contexto ali da comemoração dos excessos e tal aí realmente não é legal é isso eu concordo total vamos trazer super chat sabe o que me lembrou agora quando você estava contando desse jeito quando você está assim na balada e o cara quer te pegar e aí você amigão não e tal eu nem queria mesmo ah mas vai plantar batata rapaz ficou meia hora aqui alugando meia hora alugando e agora não queria mesmo ah tinha embora é isso mesmo Jamine Lima de Oliveira Brasil ganha da Sérvia e empata contra a Suíça em 2018 como vocês veem esses confrontos nessa copa abraços da Espanha o Bahia é o mundo olha mas está cheio de torcedor do Bahia é verdade eu acho que o confronto contra a Sérvia vai ser ainda mais duro do que o de 2018 acho que vai ser bem complicado mas o Brasil ganha próximo super chat eu acho que com sete pontos o Brasil acaba essa primeira fase eu não estou querendo derrota em nenhum momento Argentina poucos nomes e muito e muito mas muito futebol disse o Davi Mota eu até não acho que são poucos nomes acho que não estão talvez na comparação com o Brasil em termos de fartura de opções de elenco acho que o Brasil tem mais elenco mas a Argentina tem um ótimo tipo de titular que vai sentir aí a perda do Lo Celso é verdade é e convocou o Dybala que era a grande dúvida se ia se não ia e o Dybala está convocado para a seleção argentina Caio Augusto Vinícius Júnior tem que ser titular grande revelação para o mundo grande revelação acho que é o grande nome do futebol mundial pensando na última temporada e até no início dessa mas eu acho que precisa ser levado em consideração um ciclo inteiro feito para jogar de uma forma claro que o Tite e até acho isso louvável do Tite nesse último ciclo ele foi entendendo que ele precisava ter mais opções e convocar esses jogadores e por que tem nove atacantes convocados porque você de fato usa muito atacantes com esse jeito que a seleção joga e eu acho que o Vinícius Júnior pode ser titular não acho que ele tem que ser titular como o Caio diz aqui eu acho que foram as duas principais alternativas que o Tite testou na última data FIFA antes da Copa o entendimento ali Vinícius e Neymar como titulares funcionou super e o Militão fazendo papel de lateral direito que é o que pode acontecer numa situação grave durante a Copa ele testou isso nos jogos contra Gani e Tunísia acho que deveria ter testado mais não sei nem se numa situação grave o Militão é talvez nem tão grave assim de média gravidade talvez já seja necessário ter o Militão acho que ele deveria ter feito isso mais vezes acho que ao longo de 2022 você pegar as quatro rodadas finais das eliminatórias quando a coisa estava resolvida esses testes poderiam ter sido feitos também não deixar só pra última hora como foi contra Gani e Tunísia mas enfim Kaique Lasser muito legal a seleção o clima de Copa e tal porém temos assuntos mais importantes a tratar qual será o cabelo do Neymar é uma grande questão será que ele vai mudar de cabelos vai ter vários cabelos diferentes um pra cada jogo né não sei vamos ter que dar uma guardada mesmo eu não sei acho que ele não vai fazer muitos cabelos essa vez não João Gabriel preferem pegar Portugal ou Uruguai hoje eu preferia pegar Portugal hoje acho que o Brasil tem mais trabalho e olha que o Portugal tem uma safra excelente de uma qualidade técnica abundante é piada a seleção é boa pra cacete mas é uma seleção que tem problemas coletivos o Cristiano Ronaldo já não está no grande momento da carreira eu acho que o Uruguai seria o adversário mais encadido de pegar é eu tenho dúvidas tá pra mim o trabalho do Fernando Santos é ruim na seleção portuguesa mas individualmente é uma seleção muito muito boa então eu tenho receio de pegar grandes jogadores assim a Uruguai a gente pega toda hora também aí pegamos na eliminatória e sapecamos tá de boba nós também o Valverde tá jogando é um negócio assustador é um tanque é um negócio mas assim desculpa com a seleção brasileira o Valverde não vai me assustar beijo pro Valverde Leandro Pereira Pedro é titular Neymar na meiuca Rafinha e Vini Júnior nas pontas fica top demais eu acho também que fica fera mas não vai ser o que o Tite vai fazer mas pô se esse fosse o time titular o Brasil ia encarar os três adversários na fase de grupos de boa ia ser legal de ver pra caramba e ele acaba com um bora argentina aí você realmente me arrebentou aí você zoou mas o Tite vai querer mais consistência vai querer dois caras no meio campo o cara lá do Casimiro que vai ser o Fred não vai ser isso aí Leandro vai ser não é eu acho que não também em algum momento específico quem sabe pra começar é difícil Faísca como vocês acham que vai ser o mata-mata do Brasil tenso pela possibilidade de caminhada que a gente tem sofridaço só jogo gigante vai ser loucura é próximo superchat vocês voaram nos superchats inclusive na audiência também né que eu tô ligada aqui assim a gente voou quem não deixou o like deixe quem não se inscreveu se inscreva e ativa a notificação porque vão mudando os horários aqui do negócio porque a gente tá no pé da seleção então pra vocês não perderem vocês devem ativar a notificação Carlos Eduardo com uma enxurrada de programas de mesa redonda pelo mundo dando como favorita a seleção brasileira como favorita Tite qual seria a escalação ideal quero nomes vamos levar essa pergunta pra ele na próxima coletiva do dia 23 quero nomes me dê doa bicho me dá imagens comandante ao Bilton eu acho que a escalação será a escalação da estreia será a escalação do último jogo contra a Tunísia gente é isso a minha vou dizer eu tenho mais dúvidas sobre Fred e Bruno Guimarães do que como do que se Vinícius Júnior pode ser titulário eu tenho poucas dúvidas que pra começar o Vinícius não vai ser titular vai ser isso Alisson, Danilo, Thiago Silva Marquinhos, Alexandro Casimiro Fred Paquetá Rafinha Neymar e Charlisson eu acho que esse é o time da estreia se é o melhor tá bom podemos discutir pra caramba é um time que vai começar eu acho que vai ser esse aí Matheus Santana se botar um cinto Daniel eu estico igual um avô ele podia botar também um suspensório suspensório tipo o Eurico Miranda os falecidos Eurico Miranda usavam lá ele tava com a bermuda aqui ó tá louco não é centro peito eu tava aqui nos peitos é um bom conteúdo é aqui é a arroba do rapaz ou da menina não sei o militão jogar de titular seria melhor pra fechar e deixar os caras resolverem já que o Marcelo em 18 atacava bem mas era péssimo defensivamente é que assim agora no fim das contas o Alexandro é o cara também que fica né não é um cara que se super se expõe então nem o Danilo nem o Alexandro tem essa característica e são os dois que vão começar titulares ter militão na lateral direita é garantia de que o Brasil não vai atacar por esse lado contra a Gana a gente viu isso um papel estritamente defensivo que será usado numa situação muito pontual de você pegar uma seleção com ponta que caia pela direita da defesa com muita velocidade que seja a principal arma do time e o titipense em segurar e neutralizar esse cara mas aí o Brasil vai perder poder de ataque pela direita tem que ser algo muito é uma situação muito pontual futebol é muito escolhas do que você entende que o jogo te pede é claro e a gente vai ter que entender o que o jogo tá fazendo a seleção precisar oferecer analisar o adversário é isso é isso vai jogar só com relação ao adversário não mas tem que levar em consideração o adversário não dá pra jogar sem combinar com o adversário Bruno Américo onde o Daniel Alves vai estar melhor no pandeiro ou no batuque os caras vão cornetar o Dani vocês são eu vou te falar também se a seleção for campeã e o Daniel Alves jogar algum jogo o que ele vai fazer um post se o Daniel fizer o cruzamento pro gol do título de alguém você já imaginou meu Deus ave Maria vai sobrar pra nós também mas tudo bem Marcos Marcos Castro Neymar e Marquinhos chegaram chegaram vão fazer treino na academia aliás a gente liberou lá Clarinha, Monique e Begler eram dois minutos mesmo eram dois minutos então tava na hora deles zarparem por isso a gente liberou tá o nosso trio mas o Neymar e Marquinhos chegaram vão fazer um treino na academia próximo superchat esse aqui era do Bu bota o próximo na tela aí é sempre assim tá vocês sempre fazem os programas junto com a gente através do superchat aqui André Paixão sonhei com a final Brasil e Alemanha Alemanha 2x0 no primeiro tempo Brasil empata no segundo e 5x4 pro Brasil nos pênaltis com o Everton pegando um gol cardíaco é eu tive um ataque só lembro o bagulho palpitação só de ler e aí o Everton também pegando assim ele vai barrar o Alisson durante a Copa ou vai acontecer alguma coisa com o Alisson então eu tenho hoje a sensação que o Everton é o 2 eu acho que poderia mas eu acho que pra comissão técnica ainda não é pode ser acho que o momento do Ederson sábado sábado foi um jogo louco do Ederson o Ederson fez algumas lambanças e também pegou algumas bolas impressionantes na derrota do City pro Brentford 2x1 acho que o Ederson já viveu momentos melhores hoje seria o meu 2 o Everton o Everton o M. Couto no Superchat como vocês enxergam a não convocação do Firmino pra mim tava entre Firmino e Martinelli e aí a opção do Tite foi o Martinelli se fosse o Firmino também ia achar ok pelo início de temporada do Firmino acho que a última foi ruim mas essa eu acho que é boa o Klopp lá ficou surpreso não acho que tenha sido um choque não acho que a temporada passada já dava sinais de que isso poderia acontecer e de fato aconteceu longe de ser um absurdo é eu também não acho um absurdo não o Klopp usou inclusive esse choque né não concorre foi um choque Eder Vilela pelo amor de Deus Gabi tá certo ele não errou torcedores do Flak errou que erraram é verdade que ele joga numa seleção se não chamar Gabi quem perde é a seleção assim torcedores do Flak erraram pra mim eles podiam cantar quem não deveria seguir o canto era justamente o Gabriel o que na hora que os caras tomando a do Tite e se ferrar a seleção não precisa o Gabigol fala é verdade pô ele errou junto com os caras então eu também acho né ó o Cleiton Amaral o Gabigol falou nada demais ele falou que já joga numa seleção e pra mim Daniel Alves e Fred não existia possibilidade pra estarem na Copa por pontos o Fred acho que muita gente questiona acho que o Fred fez um bom ciclo e isso contou muito pra chegar aí Daniel Alves é a discussão de sempre e Gabigol não falou nada demais falou que joga numa seleção nós dois aqui concordamos que ele falar que joga numa seleção não é o problema se ele falasse só isso tava de boa o problema é ele meter um é verdade enquanto a galera tá mandando o Tite né se ferrar se escafeder exatamente próximo superchat Marcos Castro vocês acham que o Tite coloca o Vini como titular? não se não virar titular não faz a convocação de Martinelli não faz sentido não faz sentido é porque seria a segunda opção pra substituição sendo que tem o Rodrigo que pode fazer é que eu acho que o Rodrigo vai pra jogar até um pouco mais centralizado tá o Rodrigo tem feito isso bastante no Real Madrid com a lesão do Benzema jogou várias vezes assim e por trás do 9 ele também pode jogar eu acho que pra mim inclusive a não ida do Firmino e a ida do Martinelli é porque o Rodrigo pode fazer isso aqui que eu acho que o Firmino poderia quando não tem um Neymar da vida o Firmino poderia ser esse cara mas como o Rodrigo está conseguindo ser esse cara no Real Madrid jogando por trás do 9 eu acho que por isso o Rodrigo foi o Martinelli foi pra jogar pelo lado e aí o Firmino acabou ficando fora é a minha teoria próximo superchat é Éder Vilela é verdade eu já jogo numa seleção ou seja Tite não precisa de mim e eu não quero ser segunda opção pra Gabi só a próxima Copa com outro treinador e comissão técnica é eu acho que é meio por aí mesmo é mas você precisa ver próxima Copa é próxima Copa o Gabigol vai estar com 30 dá pra ir né dá pra pensar em mais duas Copas aí Gabriel Galdino o Vitória é Colossal e o Hexa é nosso o Hexa vem pelo amor de Deus próximo superchat Gabriel Oliveira o Hexa vem com o Gabigol não estrela é o Ney Vitória é Colossal ele mandou mais uma aqui é a estrela é o Neymar não sei se essa pode ser uma questão pro Gabriel ele não ser a grande estrela Clius cheguei agora desculpa mas já falaram do Gabigol não e do Martinelli já falamos desde a semana passada no caso não foi cometido crime algum zero zero vai pro próximo se o Martinelli fica fora aí a galera ia dizer que era crime Pedrinho que eu não acho que fosse mas a galera ia dizer Pedrinho Pisadinha na opinião de vocês quem será titular na lateral esquerda Alexandro acho que não tem muita dúvida não acho que o Alex Teles foi bem nas convocações mas o Alexandro é o titular teremos uma briga eu acho que se concretizaria uma briga se o Arana não tivesse machucado eu acho que o Arana iria pra disputar a posição eu tenho dúvida pelas características serem muito diferentes MCM10 qual adversário vai dar mais trabalho na fase de grupos Sérvia eu acho que a Sérvia eu tô eu tô eu tô um pouco apavoradinho com esse jogo com a Sérvia aí mas acho que vai dar bom acho que vai dar bom mas sei lá cara ai que medo é dia 24 tá a estreia da seleção brasileira sem ser essa quinta outra é óbvio que estaremos de olho aqui na seleção Aleph Rodrigues pensando em artilharia quem são os favoritos pra esse prêmio? um sonho é tomar uma gelada com a Tainá ela alterada deve ser um balso só não pode dar o microfone igual deram pro Gabigol é não eu acho que eu não vou falar coisas que não deveria falar assim normalmente é mas eu sou eu sou mais divertida eu não sou muito divertida normal não mas eu sou bem divertida quando eu tô meio breaca essa é uma grande verdade meio o que? breaca é no sul fala bebum é breaca? é também boa bêbada breaca bebum enfim né um pouco alterada no caso e aí o próximo ah pra quem artilharia hoje? difícil hein difícil essa Benzema é um bom nome precisa ver como fisicamente ele vai chegar né Harry Kane é Harry Kane é um ótimo palpite também ótimo palpite acho que até mais que o Benzema porque fisicamente a temporada tá acidentada por isso né Benzema nos últimos três jogos do Real Madrid não nos últimos três você pegar os dois da Champions ele tinha entrado ele tinha ficado fora dos jogos contra Girona e Leipzig na Champions ficado fora e jogou 30 minutos na última rodada contra o Shakhtar em casa ele vinha jogando pouco a Tati tinha trazido acho que era 29 minutos nos últimos cinco jogos algo nesse sentido do Benzema antes de ir lá pra seleção mas né Juninho Freitas o meu mano som levará a Coreia pras oitavas podem anotar porém vai tomar uma porrada do Brasil eu gostei disso Juninho eu fecho desse jeito tá bonito o som a gente não sabia nem se ia pra Copa né pois é e aí no fim das contas deu certo surgiu no olho e tal deu certo Matheus Lenar quem é o melhor capitão pra seleção eu vou dizer Thiago Silva eu não acho absurdo tem alguns com perfil Thiago Silva Marquinhos Casimiro Casimiro Muita gente acha Casimiro é Casimiro quanto a isso a gente não tem muito problema não tem alguns caras com espírito de liderança aí pra segurar a braçadeira de boa eu imagino que fica entre esses três inclusive Daniel Alves não vai ser titular né senão acho que ele era uma possibilidade também tá próximo superchat é Kiris qual é o maior perigo do Brasil qual é Jorge acho que o maior perigo é ter problemas na primeira fase porque assim a partir das oitavas né você pega ali Portugal Uruguai eu acho que tá tudo dentro de um de um mesmo nível vai fazer parte do jogo de uma mesma prateleira o que acontecer dali em diante é do jogo acho que o grande perigo é você se complicar na primeira fase contra adversários que são de porte e médio mas que tem qualidade pra dificultar e talvez até encurtar o caminho do Brasil acho que o maior perigo tá aí passando da primeira fase aí tamo no game boa e aí mais um superchat do João Vitor ou José Vitor não sei porque é Jota quais as novidades sobre a seleção do Richardson sobre a lesão no caso do Richardson acham que o Gabriel Jesus merece a titularidade de nove na Copa o Richardson já jogou já tinha entrado no outro jogo no anterior e ontem jogou com o Tottenham então tá felizão e tá de boa vai conseguir treinar junto com a seleção brasileira e o Gabriel Jesus merece a titularidade pelo que o com o que o Richardson entregou com a seleção ultimamente eu acho que é o Richardson o nove né Jorge exatamente acho que o Tite tá seguro com o Richardson mas também tem um nível de segurança com o que o Gabriel Jesus tá fazendo na temporada com os números que são muito bons eu acho que o Gabriel Jesus chegará pra essa Copa melhor do que chegou em 2018 que é uma Copa onde ele sequer conseguiu finalizar mais de duas vezes na Copa do Mundo inteira acho que o Brasil o Tite tá seguro com as duas opções vai falar de Richares boa ó é muito super chat então eu agradeço todo mundo que participou junto com a gente e assim será todos os dias tá amanhã deixa eu de novo lembrar a gente tá no pé da seleção brasileira com o radar do Hexa então trocou o horário do treino vai trocar o horário do programa porque a gente tá atrás deles o que eles fizerem a gente faz junto coletiva a gente também vai estar junto com vocês amanhã é no mesmo horário meio dia como a gente abriu hoje aqui o nosso radar do Hexa mas pra você não perder nada dos horários se inscreve e ativa a notificação que aí toda vez que começa qualquer programa que você é avisado então fica mais fácil de você não perder nada tá começa a Copa do Mundo você não perde absolutamente nada amanhã você começa dez e meia da manhã o dia no Diplaco e aí depois meio dia você vem pra cá junto com a gente no nosso radar do Hexa pra gente não tirar o olho da seleção brasileira fechado Jorge muito bom agora começou né muito da hora audiência sensacional super chat pra caramba valeu amanhã tem mais é nóis beijo pra todo mundo amanhã meio dia a gente tá de volta com o radar do Hexa de olho na seleção brasileira tchau e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri